Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento os meus ilustres diretores, colegas de colegiados, doutor Sandoval, doutor Elisa, doutor Elvo, e também aproveito para comunicar a ausência do nosso diretor-geral, doutor André Pepitone, que se encontra em audiência pública na Comissão de Minas e Energia para tratar do tema Cenário Hidrológico Adverso e os seus efeitos para o setor elétrico brasileiro, um tema hoje muito discutido no Brasil e que merece uma atenção toda especial. Temos hoje quórum de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e declaro aberta esta sessão virtual da vigésima primeira Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2021. A presidência comunica que, na próxima sexta-feira, dia 18, a partir das 10 horas, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública número 14 de 2021, que tem o objetivo de obter subsídios para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., conhecida por SEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2021. Essa audiência está vinculada à consulta pública número 29 de 2021 e será transmitida pelos nossos canais no YouTube. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos para o e-mail a série arroba anel.gov.br até às 12 horas desta quinta-feira, 17 de junho. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da vigésima Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021, no qual aproveito o momento e pergunto se há alguma observação por parte dos diretores, não havendo, submeto aos senhores diretores a ata para aprovação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata e declaro aprovada a ata da vigésima Reunião Pública de Diretoria de 2021. Solicito ao nosso ilustre secretário-geral, doutor Ricardo Marques, que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por este colegiado. Agradeço ao secretário-geral, senhores, perdão, senhor secretário-geral. Bom dia a todos, senhores diretores, senhora diretora. Informamos que a pauta da vigésima primeira Reunião Pública Ordinária foi publicada com 41 itens, o bloco com 32 itens. Foram retirados de pauta o item 17. Pedidos de sustentação oral para os itens 5, 18 e 21. Pedido de preferência para os itens 6, 18 e 21. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram seus atos e votos disponibilizados desde a quinta-feira passada no site da ANEL. Serão deliberados primeiros os processos do bloco dos itens 9 a 41, exceto os itens destacados 18 e 21 e o retirado 17. Na sequência, os processos serão deliberados 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 21. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhora diretora. Senhor secretário-geral, desde já, agradeço e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento conforme apregoado pelo nosso ilustre secretário-geral. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo os itens do bloco e, assim, proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. E, assim como apregoado pelo nosso ilustre secretário-geral, vamos dar início à ordem do dia, o qual o doutor Ricardo Marques solicita o que apregoe o primeiro item de pauta para julgamento. Item 2, processo 48.500.0018.41, barra 2020, traço 81. Assunto. Análise da prorrogação das medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus COVID-19, REN 928, barra 2021. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Bom dia a todas e todos. Obrigado, Ricardo. Durante o ano de 2020, diversos atos caracterizaram e reconheceram a situação de calamidade pública em virtude da pandemia de coronavírus, a COVID-19, dentre os quais destaco a Lei nº 13.979, que estabeleceu medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública e a Portaria 117 do Gabinete do Ministro de Minas e Energia, por meio do qual essa portaria orientou os setores de energia e de mineração a adotarem medidas específicas para a preservação da segurança e da adequabilidade do suprimento de energia elétrica e combustíveis, bem como dos bens minerais, em condições de atendimento às necessidades da população, da indústria e do comércio, observando rigorosamente os protocolos de segurança. Diante disso, a ANEL editou em caráter emergencial a resolução nº 878, de 4 de março de 2020, estabelecendo medidas para a preservação na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente a essa pandemia, cujos efeitos foram prorrogados pela resolução normativa nº 886, de 15 de junho de 2020. Em 21 de julho de 2020, diante de um cenário que possibilitou a análise mais concreta dos impactos da pandemia no setor elétrico, a ANEL editou a resolução 891, que estabeleceu prazos para o registro de obrigações suspensas pela resolução nº 878 e que vigorou até 31 de dezembro de 2020. Em 26 de março de 2021, na terceira reunião pública extraordinária, frente ao agravamento da pandemia, conhecido como segunda onda, foi aprovada a resolução normativa nº 928, estabelecendo medidas para a preservação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Sobre esse ponto, cabe destacar que a resolução apresenta medidas protetivas para a população mais vulnerável, a exemplo das unidades consumidoras classificadas como baixa renda ou aquelas em que habitam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, e tais a preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica. Em 28 de maio de 2021, com a proximidade do término da vigência da resolução normativa nº 928, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição e a Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, emitiram a nota técnica 69, manifestando-se favoravelmente a prorrogação da vigência da resolução nº 928. Em 31 de maio de 2021, na quarta sessão pública de sorteio público extraordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 9 de junho de 2021, me reuni com representantes da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, no intuito de colher a percepção da entidade setorial sobre o tema. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral substituto, relator, diretor Elisa. A procuradoria é favorável, de forma bem simples, à prorrogação da resolução das medidas emergenciais, que atualmente estão consolidadas na resolução normativa nº 928, e cujo prazo expira agora ainda no final do mês de junho. A situação do Brasil no enfrentamento à Covid ainda é muito grave. Corremos o risco de uma terceira onda, o consumidor teve perda de renda, tem dificuldade de pagar suas contas de energia, então é muito importante essa medida que a ANEL vai tomar no dia de hoje, inclusive como forma de prevenir a eventual judicialização. muito obrigado, Luiz Eduardo. Trata-se da análise da prorrogação da resolução normativa nº 928, de 2021, que estabelece medidas para a preservação da prestação do serviço público de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à Covid-19. Importante relembrar que essa resolução consiste em um aprimoramento da resolução 878, também de 2021, ao reconhecer que a pandemia afeta de forma mais intensa a parcela mais vulnerável da população, para a qual a fatura de energia representa a proporção mais significativa do orçamento familiar e, com isso, traz medidas protetivas que permitam suportar esse período da pandemia com a manutenção de um serviço que é essencial. Dessa forma, dentre as suas principais medidas, encontra-se a vedação da suspensão de fornecimento por inadimplimento das unidades consumidoras das subclasses residenciais baixa renda ou daquelas em que há pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana independente de energia elétrica. Tal medida demonstra sensibilidade frente ao cenário que estamos enfrentando. Sensibilidade esta que não é exclusiva da ANEL, mas das entidades setoriais, com destaque especial para a BRAD, com quem estamos mantendo constante diálogo com vistas a adotar medidas que nos auxiliam no alcance da nossa missão institucional, qual seja proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Essas medidas não se restringem ao encaminhamento que estamos endereçando nessa proposta. Elas alcançam questões estruturais para o setor elétrico, estando alinhadas com a proposta de modernização que o setor persegue alcançar. E sensibilidade de diversas entidades que atuam em defesa do consumidor. A exemplo do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, o CONACEN, e do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, que se manifestaram quando da elaboração da proposta da Resolução 928 de 2021. Feita essa contextualização, também considero importante relembrar quais medidas propõe-se estender com a prorrogação do prazo da Resolução 928. Muitas delas, repiso, direcionadas para a parcela da população mais vulnerável. A Resolução 928 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras das subclasses residenciais baixa renda, onde existam pessoas, usuários de equipamentos de autonomia limitada, e tais a preservação da vida humana, e dependentes de energia elétrica, incluindo unidades hospitalares, instituto médico legais, centros de hemodiálise e de armazenamento e distribuição de vacinas e soros antídoto, para as quais a distribuidora suspender o envio da fatura impressa sem anuência do consumidor, e que estejam em locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras. Como discutido quando da aprovação da Resolução 928, nessa decisão por parte da agência reguladora, além de assegurar a preservação do fornecimento aos consumidores mais vulneráveis, o objetivo é uniformizar o tratamento a ser aplicado pelas distribuidoras de energia elétrica, uma vez que governos locais têm emitido decretos para abordar questões associadas ao fornecimento de energia elétrica, inclusive tratando questões relacionadas à suspensão. Esse assunto foi recentemente objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu como constitucional a lei que proíbe o corte de energia durante a pandemia. Entendo, e por isso defendo, que a atuação da ANEL no sentido de proibir a suspensão do corte de energia elétrica, mesmo que para unidades consumidoras específicas, demonstra isonomia de tratamento tanto com as distribuidoras quanto com os consumidores, reforçando mais uma vez que a agência atua com base nos seus valores institucionais. Aproveito para reforçar que a vedação do corte de energia não sugere e nem deve ser entendida, de forma alguma, como um estímulo à isenção do pagamento pelo uso da energia elétrica, mas sim como uma ação reguladora que visa garantir a continuidade do fornecimento a aqueles que, em razão de sua vulnerabilidade, não tiverem condições de se manter adivante. Pelo risco de um entendimento contrário daquele que se pretende alcançar ao propor a prorrogação dessa medida, é que uma decisão nesse sentido requer cautela, razão pela qual apresenta os números analisados pela área técnica à área de regulação da distribuição. Aqui eu apresento uma figura que mostra o comportamento da inadimplência de longo prazo para a subclasse residencial baixa renda, com informações da evolução do indicador acumulado entre janeiro de 2019 e maio de 2021. Conforme se verifica nesse gráfico, o indicador atingiu seu pico em julho de 2020, com quase 27% de inadimplência. Desde tal data, nota-se uma tendência de queda, tendo atingido 5,2% em fevereiro de 2021. Hoje o índice está em quase 7%, valor próximo aos observados no período anterior à pandemia. Os números demonstram que nos meses de vigência da resolução 928, a inadimplência permaneceu abaixo de patamares previamente praticados, reforçando que a ação regulatória tem tido o alcance esperado. O indicador de inadimplência de curto prazo ratifica que a inadimplência da subclasse baixa renda não se encontra em patamares elevados. A figura, que também está no voto, exibe a inadimplência de curto prazo para os últimos 60 dias, bem como a média móvel de 7 dias, que ressalta a tendência do indicador para o curto prazo. Após o pico verificado em julho de 2020, quando superou os 20%, a inadimplência de curto prazo apresentou constante melhora com a média móvel, que está caracterizada aqui na linha branca do gráfico, indicando tendência de continuidade desse movimento, estando atualmente em cerca de 12,5%. Embora a suspensão temporária do corte tenha influência sobre a inadimplência, diversos fatores incidem sobre a capacidade de pagamento dos usuários, a exemplo, os auxílios emergenciais e o índice de emprego. Das figuras apresentadas neste voto, repreende-se uma quebra na tendência de queda da inadimplência, verificada em fevereiro de 2021, antes mesmo da vigência da Resolução 928, estabelecendo-se em patamares mais elevados quando comparado ao período anterior à pandemia. No intuito de mitigar o impacto dessa situação para as distribuidoras, a Resolução 928 possibilitou o diferimento do pagamento por não atendimento dos indicadores de continuidade individual e de conformidade de tensão em regime permanente, conforme detalhado na nota técnica 69 de 2021 da SLD, essa suspensão do pagamento das compensações pode gerar um fluxo regulatório financeiro de quase 55 milhões de reais. Por outro lado, caso houvesse um aumento de 15 pontos percentuais na inadimplência dos consumidores da subclasse baixa renda, as distribuidoras estariam expostas a um déficit de arrecadação de aproximadamente 45 milhões de reais. Dessa forma, mesmo que a inadimplência alcançasse o máximo valor histórico de aproximadamente 15 pontos percentuais superior aos valores verificados na época da publicação da Resolução 928, a postergação do pagamento das compensações seria suficiente para cobrir a perda de arrecadação, considerando que os consumidores da subclasse baixa renda são responsáveis por 3,93% da receita total das distribuidoras, sendo mais da metade desse valor já coberto pela Conta de Desenvolvimento Energético na CDE. Ainda sobre a possibilidade de as distribuidoras optarem pela postergação do pagamento referente ao não atendimento dos indicadores citados, entendo que a medida carece de preservação pela ANEL, visto que reflete uma fonte de recursos para as distribuidoras frente a um possível aumento da inadimplência, evitando assim colocar em risco a capacidade da prestação dos serviços pelas empresas. Em reunião institucional, a Abrade informou que a maioria das distribuidoras continua realizando o pagamento do não atendimento dos indicadores, conforme as regras estabelecidas na Resolução Normativa 414, de 2010, não aderindo ao diferimento deste pagamento aos consumidores. Mesmo assim, a Abrade não reivindicou a suspensão dessa medida. Sobre esse ponto, mais uma vez, reconheço o compromisso das distribuidoras com os consumidores de energia elétrica nesse cenário de calamidade pública. E aqui volto a usar a expressão que usei antes neste voto, sensibilidade. Além do compromisso das distribuidoras, a sensibilidade com a situação que estamos enfrentando, diretor Elisa, diretor Efraim. Outras medidas tratadas na Resolução 928 são a suspensão da ação de repercussão cadastral de cancelamento da tarifa social de energia elétrica, em consonância com as ações de revisão e averiguação do sistema de cadastro único e programa Bolsa Família, que continuam suspensas em razão da portaria número 591 de 2021 do Ministério da Cidadania. A determinação para que as distribuidoras elaborem e mantenham um plano de contingência específico para atendimento de unidades médicas e hospitalares de locais utilizados para o tratamento da população, priorizem a adesão ao serviço público consumidor.gov, disponibilizem canais adicionais de documento, promovam, quando necessário, campanhas para identificar e cadastrar unidades consumidoras atendidas onde existam pessoas, usuários de equipamentos de autonomia limitada, como disse antes, e vitais à preservação da vida, e que incentivem o recebimento da fatura eletrônica e a adoção do pagamento automático da fatura por meio de débito em conta corrente e outra forma. A Resolução 928 também suspende a contagem do prazo nonagesimal para a suspensão do fornecimento, de que trata o parágrafo 2º do artigo 172 da Resolução Normativa 414, além de estabelecer como a distribuidora deve proceder nos casos em que não for possível efetuar a leitura em decorrência de atos do Poder Público competente que, em razão da adoção de medidas protetivas, possam vir a restringir a atuação da distribuidora. Tanto para as medidas acima citadas, quanto para a proibição da suspensão do fornecimento de energia por conta do inadimplemento das unidades consumidoras abrangidas pelo artigo 2º da Resolução 928, as áreas técnicas propõem a prorrogação do prazo de vigência data ou a norma regulatória em 120 dias. Ou seja, propõe que, com o término da vigência da Resolução 928, a nova Resolução Normativa seja emitida, estabelecendo que essas medidas vigorem até 31 de outubro de 2021. Considerando, no entanto, que a vigência da primeira resolução que tratou sobre o tema, a Resolução 878 de 2020, e a vigência da Resolução 928 de 2021 foram de 90 dias, penso que podemos compatibilizar a prorrogação que ora propõe com o período de igual vigência, ou seja, de 90 dias, que resulta em término das medidas adotadas em 30 de setembro de 2021. A avaliação das áreas também não contempla a proposta de prorrogação do prazo que as distribuidoras teriam para efetuar o pagamento por não atendimento dos indicadores de continuidade individual e de conformidade de tensão, que permaneceria com a data limite das faturas emitidas até 31 de dezembro de 2021. Sobre esse ponto, reforço o que disse anteriormente sobre a atuação da ANEL estar pautada em seus valores institucionais, dos quais destaco a isonomia, que assegura oportunidades iguais, mesmo ao considerar as diferentes condições dos envolvidos. Nesse sentido, que as compensações não realizadas aos consumidores sejam creditadas até a fatura emitida em 31 de março de 2022. Portanto, aqui estou também recomendando e considerando a postergação desse prazo para 31 de março de 2022. Reforço que todas as medidas descritas são de caráter excepcional e temporário, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo. Por fim, ressalto que o artigo 9º da resolução 13.848, a lei, perdão, 13.848, de 2019, a lei das agências reguladoras, dispõe sobre a necessidade de realização de consulta pública previamente a tomada de decisão pela diretoria colegiada nos casos de alteração de atos normativos de interesse geral. Todavia, considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus, bem como o recente reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública, entendo, com base no poder geral de cautela, ser necessária a dispensa da realização da consulta pública prévia, como também a realização de análise de impacto regulatório, objetivando dar ao processo a serenidade requerida pelo momento. Este encaminhamento já foi adotado quando a aprovação do ato regulatório original, a resolução 928. Diante de tudo exposto, encaminho meu voto no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa, com a minuta em anexo, com o objetivo de prorrogar os prazos estabelecidos para as medidas excepcionais e temporárias de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Passo ao dispositivo, diante de exposto e considerando que consta do processo 48.500.00.1841.2020.81, voto por aprovar, na forma da minuta anexa, a emissão de resolução normativa que estabelece medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia do Covid-19, prorrogando por 90 dias as medidas estabelecidas na resolução 928. É um voto. Em discussão? Bom, quero apenas parabenizar o voto do diretor El, porque esse é um tema de muita sensibilidade, né, para a sociedade como um todo, para os consumidores de energia elétrica. Acho que o encaminhamento está muito adequado, e é importante deixar aqui uma mensagem de que a ANEL, ela está acompanhando os indicadores e os impactos da pandemia, e por isso a gente vem tomando ações nesse sentido, para manter o equilíbrio entre a concessão, né, a viabilidade da concessão, com esse olhar sensível ao consumidor de energia elétrica nesse momento de muita, nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas ainda não tiveram, não retornaram a atividade e a concessão como deveria. Então, parabéns, diretor El, acho que o encaminhamento está muito adequado. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor relator, senhor diretor-geral do Instituto, doutora Elisa. Bom dia. Eu não poderia também deixar de acompanhar a proposta de voto do eminente relator, destacar que nós estamos vivendo um momento muito particular do país e que faz com que as instituições cada vez mais tenham que estar mais adaptáveis e mutáveis também com a situação que o país vive e também com os seus reflexos no setor que ora regulamos. Então, vejam que nós temos a exata medida das consequências de cada uma das ações que tomamos em um nível de atualidade que nos permite tomar essa decisão. Ou seja, nós estudamos os impactos na prestação do serviço, nós avaliamos os impactos na arrecadação, avaliamos os impactos na qualidade do serviço e o que nos dá a confiança de tomarmos, de sugerirmos a tomada de decisão que certamente será aprovada. Desde o início da pandemia, a ANEL tem tomado ações que equilibram, equilibram a prestação do serviço, os interesses legítimos das distribuidoras de energia e também amparamos o principal provedor e o principal responsável por toda essa estrutura que ora regulamos, que são os consumidores de energia elétrica. Então, muita sensibilidade trazida pela área técnica que prontamente, após análise técnica, identificou a possibilidade, na realidade eu diria até um pouco mais, a necessidade de tomarmos a decisão que ora o relator encaminha. Então, doutor Elvio, concordo com o encaminhamento e gostaria apenas de dizer que, em que pese o período ser até outubro, nós estamos tempestivamente já antecipando esse período, porque essa condição de excepcionalidade estaria mantida até junho e, considerando que não temos uma perspectiva de mudança do cenário atual, prorrogamos até outubro. Chegando outubro, faremos uma nova reavaliação do tema, desculpa, setembro, desculpa, faremos uma nova reavaliação do tema e, certamente, tomaremos a decisão que o momento irá requerer. Então, são esses os meus comentários, já antecipando a concordância com a proposta de voto do eminente relator. pessoal, eu gostaria de me associar às palavras de cada um dos diretores hora proferidos e, doutor Elvio, externar aqui, acho que a palavra-chave que o senhor nos traz aqui é a palavra sensibilidade. Veja que, em outros momentos, esta casa teve que aprovar alguns reajustes utilizando o IGPM, que se tornou algo tão fora da curva esse ano, mas nós somos aí protetores e guardião dos contratos do setor elétrico e a gente, de vez em quando, é obrigado a tomar algumas medidas que mesmo, de forma, algumas vezes, triste, a gente necessita tomar. Aqui, a gente toma uma medida que nos traz alegria, mas alegria, sobretudo, pela sensibilidade que o senhor doutor Elvio traz aí na proposição do voto que ora é submete ao colegiado. Então, desde já, acredito que a medida mais adequada é a mais correta e a mais correta, essa que o senhor nos propõe. Então, senhores diretores, em votação. Acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do doutor Elvio. Senhores diretores, eu também acompanho a proposta do ilustre relator e declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu estabelecer medidas para a preservação de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia da Covid-19, propagando por 90 dias as medidas estabelecidas pela resolução normativa 928 de 2021, conforme sugerido pelo relator. Senhor secretário-geral, próximo processo da pauta. Item 1, processo 48.500.005040, barra 2020, traço 95. Assunto, reajuste tarifário anual de 2021 da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 19 de junho de 2021. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bom dia, mais uma vez, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário, e a todos que nos acompanham nessa reunião, em especial os consumidores da concessionária RGE Sul Distribuidora de Energia. A concessionária, sediada na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, atende aproximadamente 2.900.000 consumidores, com o consumo de energia elétrica, que representa atualmente o faturamento anual da ordem de R$ 8 bilhões. Em junho de 2020, foi aprovado o reajuste tarifário anual da distribuidora por meio da resolução homologatória de R$ 2.697, ocasião em que as tarifas da distribuidora foram reajustadas, em média, 6,09%. Todavia, como parte de ações para a atenuação dos efeitos da pandemia da Covid-19, aquelas tarifas tiveram sua vigência iniciada apenas a partir de 1º de julho de 2020. Em 23 de novembro de 2020, o processo foi distribuído para a minha relatoria por meio de sorteio. Em 31 de março de 2021, foi emitido o decreto 10.665 de 2021, alterando o decreto 4.550 de 2002. Um decreto esse que regulamenta a comercialização de energia elétrica gerada pela Eletrobras termonuclear e por Itaipu binacional, a fim de autorizar, mediante requerimento das distribuidoras de energia elétrica interessadas, o diferimento de pagamentos destinados a Eletrobras, provenientes do repasse da potência contratada de Itaipu, no limite do saldo da conta de comercialização de energia elétrica e dos respectivos excedentes financeiros extraordinários realizados e projetados para o período do diferimento. A EGE, por meio da carta 48 de 14 de junho de 2021, exatamente de ontem, solicitou o diferimento nas seguintes rubricas. Primeiro, saldo da conta comercialização de energia elétrica de Itaipu, utilização dos recursos de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos faturados desde a última revisão tarifária da concessionária, reversão dos créditos de rescisão contratual e migração de consumidores, financeiro referente ao reperfilamento ou reescalonamento dos custos da rede básica do sistema existente, RBSE, reversão de créditos do PIS COFINS ainda não compensados para modicidade tarifária e também como o diferimento de parte do reajuste tarifário. Em 14 de junho de 2021, após a consolidação de todas as informações indispensáveis que contribuíram para mitigar o efeito das tarifas, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas finais referentes ao cálculo tarifário da distribuidora. Em 14 de junho de 2021, a SGT, por meio da nota técnica 122, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2021 da RGE Sul. Senhores diretores, este é o relatório que submeto a esse egrégio ou colegiado. Procuradoria? Senhores diretores, por se tratar de reajuste tarifário e direta aplicação das cláusulas contratuais e do PRORETE. Muito obrigado, senhor procurador geral. Senhores diretores, eu solicito já ao secretário geral, doutor Ricardo, que, por favor, coloque a apresentação técnica realizada pela SGT, oportunidade em que será detalhado o cálculo do processo tarifário que ora em caminho para a deliberação desse colegiado. Bom dia a todos, me chamo Francisco Faé, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e vou apresentar o reajuste tarifário anual de 2021 da Rio Grande Energia RGE. Agradeço o colega Adriano Trindardi que realizou a instrução do processo. O efeito médio a ser percebido pelo consumidor da RGE será de 9,95. Os custos com a parcela A tiveram participação de 2,02% para os encargos setoriais, 3,38% para os custos de transmissão e 0,47% para a aquisição de energia. Já a parcela B com os custos de distribuição teve participação de 10,81%. Os componentes financeiros incluídos no atual processo tarifário geraram um efeito de menos 1,45% e de menos 5,27% foi o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo tarifário anterior. Percebe-se que o efeito de 9,95% não será percebido por todos os consumidores da mesma forma. Os consumidores conectados na alta tensão terão um efeito de 10 pontos percentuais e os consumidores conectados no grupo B terão um efeito médio de 9,93%. O consumidor residencial conectado no sobregrupo B1 terá um efeito de 9,11% de modo que um consumidor com uma fatura de R$ 100 passará a ter a mesma fatura R$ 109,11. Analisando de maneira mais detalhada as componentes da parcela A, os encargos setoriais tiveram participação de 2,02%, tendo como principal destaque o encargo CDE conta Covid com participação de 1,19%. Já os custos de transporte tiveram participação de 3,38%, sendo que os custos com rede básica perfizeram um total de 2,09%. Já a compra de energia teve impacto de 0,47%, sendo de 1,17% a participação dos CCARs, os contratos de leilão. Conforme destacado anteriormente, a participação dos componentes financeiros teve impacto de menos 1,45%. Foi de 5,19% a participação da CVA de compra de energia. foi incluída também a reversão da totalidade dos valores emprestados para a empresa referentes à conta Covid, que tiveram participação no atual processo tarifário de menos 3,11%. Foram incluídos também financeiros referentes a uma série de medidas de mitigação de efeito tarifário que tiveram impacto conjunto de menos 10,49%. Se analisarmos o ranking da tarifa B1 residencial, podemos verificar que a RGE se encontrava na 24ª posição. Após o atual reajuste, a empresa passará para a 11ª posição no ranking. No atual slide, apresentamos a evolução da tarifa B1 residencial em comparação com a inflação nos últimos 10 anos. Lembramos que no ano de 2019, a empresa foi agrupada a partir de duas outras empresas. Nesse sentido, percebe-se que a tarifa da RGE variou 57,43% abaixo da variação de GPM e do IPCA. Porém, se levarmos em consideração a tarifa da antiga RGE Sul, verificamos que essa variou 104,20%. Apesar de estar abaixo da variação de GPM, a variação para esses consumidores ficou acima do IPCA. Ao analisarmos a composição da tarifa, podemos perceber que 31% dela diz respeito a tributos. Os custos com aquisição de energia representam 27% e o custo de distribuição com apenas 23,6%. Esses foram os resultados do reajuste tarifário anual de 2021 da RGE. Agradeço a atenção de todos. Tenham um bom dia. Senhores diretores, queria inicialmente agradecer à equipe da SGT, do Todavia, em especial ao Francisco Faer, que apresentou o cálculo do processo tarifário, se os senhores e a doutora Elisa me permitem, eu passarei direto à leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.005040 de 2020, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da RGE Sul, distribuidora de energia, a vigorar a partir de 19 de junho de 2021, que conduzirá, se aprovado por este colegiado, ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,95%, sendo de 10% para os consumidores em alta tensão e 9,93% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais encaminhamentos. Também voto pela fixação das tarifas do uso do sistema de distribuição, TUSD, e as tarifas e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da RGE. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, que será repassado ao longo do ciclo tarifário pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica à Distribuidora, com o objetivo de custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Reconhecer a formação de um ativo regulatório decorrente do diferimento da componente financeira no processo tarifário de 2021 no valor de R$ 171,6 milhões, que deverá ser corrigido pela taxa Selic. Reconhecer a formação de um ativo regulatório decorrente da reversão da previsão de valores a serem compensados a título de créditos do PIS-PASEP e COFINS no processo tarifário de 2021 no valor de R$ 228,8 milhões, que também será atualizado pela taxa Selic. Senhores diretores, esse é o voto que submeto a este colegiado. Tem discussão? Senhores diretores, em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu homologar os índices de reajuste tarifário anual da RGE-Sul, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 19 de junho de 2021, que conduz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,95%, sendo 10% para os consumidores em alta tensão e 9,93% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TEE aplicáveis aos consumidores e usuários da RGE-Sul, estabelecer os valores só um pouquinho senhores diretores estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a RGE-Sul de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária reconhecer a formação de um ativo regulatório decorrente do diferimento da componente financeira no processo tarifário de 2021 no valor de R$ 171,6 milhões que deverá ser atualizado pela taxa Selic e reconhecer a formação de um ativo regulatório decorrente da reversão da previsão de valores a serem compensados a título de crédito PIS, PASEP e COFINS no processo tarifário de 2021 no valor de R$ 228,8 milhões que deverá ser atualizado pela taxa Selic senhor secretário geral solicito que seja pregoado o próximo processo da pauta item 3 da pauta processo 48.500.00.4287 barra 2014 traço 46 assunto resultado da consulta pública número 41 barra 2020 instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais a proposta de revisão dos módulos 6 e 10 dos procedimentos de distribuição PRODIST e a criação da primeira versão do manual de instruções da base de dados geográfica da distribuidora BDGD diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores um segundo resultado da consulta pública número 41 instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais a proposta de revisão dos módulos 6 e 10 dos procedimentos de distribuição PRODIST e a criação da primeira versão do manual de instrução da base de dados geográficas da distribuidora como apresentado senhores diretores no momento da abertura da consulta pública número 41 de 2020 a existência de um sistema de informações geográficas SIG confere maior capacidade de representação análise e gestão dos dados ao segmento de distribuição de energia elétrica contribuindo para a melhoria dos processos de controle para patrimonial engenharia planejamento programação operação e manutenção do sistema nesse esteio desde 2008 os procedimentos de distribuição do PRODIST estabelecem diretrizes às distribuidoras para a implementação e manutenção do SIG devidamente vinculado aos seus sistemas de controle patrimonial e de registros contábeis em 2009 a resolução normativa 395 manteve a implantação do SIG e facultou o ANEL utilizar os dados desse sistema ao suporte e as rotinas de regulamentação e fiscalização ainda modificou os módulos 2 e 6 do PRODIST direcionados à criação da base de dados geográfica da distribuidora e dos dicionários de dados ANEL DDA ambos de suporte à estrutura do sistema de informação geográfica regulatório SIG-R posteriormente no transcorrer da implantação do SIG-R identificou-se a necessidade de aprimoramento das disposições regulatórias associadas notadamente pelo aprendizado adquirido nas interações entre a agência e as distribuidoras no âmbito do cadastramento e envio de dados ANEL nesse japazão os aperfeiçoamentos ao sistema de informação geográfica regulatório foram debatidos com a sociedade culminando na edição da resolução normativa número 730 de 2016 no contexto de tal normativo foi instituído o módulo 10 do PRODIST bem como promovidas novas alterações do módulo 2 e 6 o novo módulo consolidou e reorganizou as disposições relativas ao SIG-R viabilizando inclusive a integração com outros processos da agência dentre eles o cálculo de perdas técnicas na distribuição o estabelecimento de limites de continuidade e o aprimoramento de atividades de fiscalização ouvidoria e outorga como visto o SIG-R representa como potente ferramenta tanto no aspecto de governança da distribuidora de energia elétrica mas também no ambiente de supervisão regulatória em suas atividades de regulamentação fiscalização ouvidoria e processos tarifários desse modo a integração do SIG-R aos demais processos da agência impõe rigor cada vez maior a qualidade da base de dados encaminhadas pelos agentes setoriais as quais por consequência demandam interesse intensas ações de consolidação e consistência por parte da superintendência de regulação dos serviços de distribuição previamente a disponibilização interna às demais unidades organizacionais e também à sociedade em geral frente a esse cenário em função do dinamismo inerente à atividade de distribuição de energia elétrica novamente se verificou a necessidade de ajustes e aprimoramentos na modelagem dos dados do conteúdo da BDGD e no DDA por conseguinte no próprio SIG-R e nesse ponto por estarem os aspectos regulatórios operacionais definidos no PRODIST qualquer modificação ou ajuste na estrutura do SIG-R demanda instrução complexa para lidar com essa questão a agenda regulatória 20 e 21 apresentou em seu item 7 atividade revisão do módulo 10 do PRODIST para identificação e separação dos dispositivos operacionais dos demais dos demais de caráter normativo inicialmente previsto para o ano de 2020 nesse contexto após apreciação da 23ª RPO de 30 de junho de 2020 a diretoria decidiu pela instalação da CP41 que ora fechamos com o objetivo de obter subsídios para as propostas da revisão dos módulos 6 e 10 do PRODIST e a criação da primeira versão do manual de instrução da BDGD transcorrido o período de envios de contribuições após consolidar a análise dessas manifestações recebidas a SRD emitiu a nota técnica número 61 de dezembro de 2020 com recomendações de edição da resolução normativa que aprova a revisão do módulo 6 que trata-se de informações requeridas e obrigações aprova a revisão do módulo 10 sistema de informação geográfica regulatório aprova a primeira versão do manual de instrução da BDGD e delega competência ao titular da SRD para alteração do manual de instruções da BDGD em tempo conforme interações recentes junto a SRD foi informado que algumas alterações dos módulos 6 e 10 do Prodiche entraram em vigor desde a edição da nota técnica 61 expedida pela SRD justificando ajustes do material elaborado inicialmente pela superintendência os quais foram incorporados para esta deliberação senhores diretores é o que nós temos a relatar para o momento em senhor secretário geral não tendo sustentação oral passo diretamente para a procuradoria senhor diretor relatou nesse caso específico não há uma questão jurídica controversa e por essa razão não houve consulta à procuradoria senhores diretores eu solicito ao nosso ilustre secretário geral que para de forma muito didática trazer aqui todos os elementos de alterações que estão sendo promovidos neste regulamento no fechamento dessa CP nós pedimos o doutor Enio Salles da SRD que fará de forma muito didática e de forma bem pormenorizada para que não só os demais diretores mas toda a sociedade possa compreender as alterações que estão sendo imprimidas no regulamento doutor Ricardo solicito que seja lançado em tela a apresentação do doutor Enio Salles do doutor Enio Salles do doutor Enio Salles que foram do doutor Enio Salles do doutor Enio Salles do doutor Enio Salles Senhoras e senhores diretores, um segundinho aqui que a gente já está ajustando aqui com as nossas áreas técnicas. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Doutor Ricardo. Sim, senhor diretor. Já conseguimos a apresentação, já chegou aí para os senhores? Ainda não, estamos entrando falando com a área para ver se eles enviam para a gente. A gente consta nos arquivos da RPO. Então, vamos procurar lá. Um minuto. Senhoras e senhores diretores, eu sugiro aos demais diretores, os demais colegas de colegiado, considerando esse problema técnico no tocante à apresentação, que nós venhamos a passar para o próximo item e, na sequência, nós retornamos com a apresentação técnica, que ela é fundamental para a compreensão de todos. Então, senhor secretário-geral, solicito que apregoa o próximo processo de pauta. Item 4 da pauta. Processo 48.500.000.43.59.2019-60. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A. Em face do despacho número 2629-2019, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o requerimento administrativo da recorrente de reconhecimento da data de entrada em operação e do valor de encargo de conexão retroativo referente a duas entradas de linha. de 138 KVs de uso exclusivo da SEMIG, distribuição na subestação Pirapora 2. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. A SRT, no uso de suas atribuições, delegadas pela portaria ANEEL 3924, de 2016, decidiu, por meio do despacho 2629, de 2019, por negar provimento ao pedido interposto pela recorrente Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A., com vistas ao reconhecimento da data de entrada em operação e do valor do encargo de conexão retroativo a duas, a quarta e a quinta entradas de linha em 138 KV, de uso exclusivo da distribuidora SEMIG, na subestação Pirapora 2. Em 3 de outubro de 2019, a recorrente protocolou o recurso administrativo, em face do despacho hora atacado. Em 11 de outubro de 2019, a SRT, mediante o ofício 128, solicitou informações adicionais ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a referente à integração da quinta entrada de linha. Em 31 de outubro, o ONS atendeu os questionamentos formulados pela área técnica. Naquela mesma data, foi realizada a reunião na ANEEL entre os representantes da recorrente e SRT para tratar do recurso, ora em discussão. Em 17 de dezembro de 2019, em sede de juízo de reconsideração, a SRT emitiu o despacho 3.588, fundamentado pela nota técnica 96, acatando parcialmente o recurso administrativo interposto, no sentido de reconhecer os encargos de conexão devidos pela CEMIG distribuição, a SPTE recorrente, pelo período de 7 de outubro de 2016 a 26 de novembro de 2017, referente exclusivamente à quinta entrada de linha em 138 KV na subestação Pirapora 2. Em 13 de janeiro de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 14 de fevereiro de 2020, a pedido da recorrente, foi realizada a reunião na ANEEL com esta relatoria para a apresentação dos principais pontos trazidos em seu recurso. Em 28 de fevereiro de 2020, a recorrente protocolou documentação complementar ao seu recurso administrativo, conforme acordado na citada reunião, de modo a demonstrar a real data de entrada em operação da quarta entrada de linha na subestação Pirapora 2. Senhores diretores, é o relatório. Procuradoria? Senhor diretor relator, nesse caso também a procuradoria não se manifestou por meio de parecido. Senhores diretores, quanto à tempestividade, observo e registro em voto que o presente recurso apresenta todos os requisitos formais referentes à tempestividade, legitimidade e interesse. Portanto, merece conhecimento o recurso administrativo. Quanto ao mérito, ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente, pelas razões que apresentarei a seguir no voto. Quanto à quarta entrada de linha em 138 KV, em sede de recurso, a recorrente argumentou que a quarta entrada de linha entrou em operação comercial em 14 de abril de 2011, data esta reconhecida, inclusive, pela CEMIG e distribuição, em correspondência juntada aos autos. Contudo, esclareceu que, devido a uma falha interna, quando da prestação de informações para a confirmação da situação dos ativos, das conexões e da operação comercial das instalações, que fora solicitada pela ANEEL, mediante o ofício 70 da SRT de 2014, a empresa não informou sobre a existência e, por conseguinte, a data de entrada em operação comercial da quarta entrada de linha. Após perceber o equívoco na prestação das informações, em 2017, registre-se que a entrada de linha entrou em operação comercial, segundo o relato da empresa, em 2011, e a falha foi percebida apenas em 2017. A empresa encaminhou a SCT solicitação para regularização e homologação da receita associada à quarta entrada de linha na subestação Pirapora. Neste momento, a SCT entendeu, conforme regulamentação vigente à época, resolução normativa 454 de 2011, pela não inclusão e posterior regularização deste equipamento, devido à ausência de uma formalidade, porém necessária, qual seja o termo de liberação emitido pelo ONS. Ato contínuo, a empresa retornou ao ONS e solicitou a emissão do referido termo de liberação, que, atendendo ao comando do artigo 7º da então resolução normativa 454, emitiu o TL da quarta entrada de linha na subestação Pirapora 2, considerando como a data de entrada em operação a data de solicitação do TL, qual seja 27 de novembro de 2017, e não a data, conforme relato da empresa, efetivamente ocorrida em abril de 2011. Assim, a receita associada a esta entrada de linha somente passou a contar no reajuste anual da transmissora do ciclo 18-19, com a data de 27 de novembro de 2017. Isto posto, faz-se necessário inicialmente deixar claro que na presente discussão não se questiona a data de 14 de abril de 2011, como data efetiva em operação comercial da quarta entrada de linha na subestação Pirapora 2, seja pela confirmação da própria SEMIG, usuária direta dessa instalação, ou mesmo pelas informações comprobatórias juntadas ao autos pela SPTE, após juntada e reunião com esta relatoria. O ponto central da análise reside no fato de que a transmissora teve pelo menos cinco oportunidades para informar a esta agência sobre a entrada em operação comercial desta entrada de linha, conforme bem demonstrado pela SRT, uma vez que foram encaminhados anualmente pela ANEL os ofícios circulares 43 de 2011, 47 de 2012, 41 de 2013, 70 de 2014, 10 de 2015, para que as transmissoras informassem a entrada em operação comercial e reforços implantados sem receita prévia estabelecida, que é a tipologia do empreendimento que está sendo solicitada o reconhecimento de receita. Ainda que a quarta entrada de linha tenha entrado em operação pouco antes da vigência da então resolução 454, quanto da sua regularização, seis anos depois, e em linha com o que defende a SRT, a SPTE, conforme previsto no contrato de concessão 7 de 2011, deve acatar e aplicar as resoluções vigentes e que vierem a ser editadas pelo poder concedente pela ANEL. assim, ultrapassadas todas as oportunidades para que a transmissora regularizasse a situação da quarta entrada de linha, esta somente, esta deve atender aos comandos regulatórios vigentes no momento da regularização, pois, se assim não fosse, não haveria necessidade da existência de regulamentos e regras, podendo, a qualquer tempo, e a livre juízo da transmissora e a sua conveniência regularizar a sua situação, na forma e no momento que melhor atenderia aos seus interesses, sem a assunção de qualquer tipo de risco associado à atividade de prestação do serviço público. Portanto, a submissão ao rito formal e exigência de seu cumprimento é de vital importância para a isonomia e segurança jurídica na realização deste tipo de atividade. Deste modo, considerando que a emissão do TL pelo ONS seguiu os procedimentos vigentes à época, que atrelam a emissão do TL à solicitação do agente, entendo que o impedimento da cobrança de encargos retroativos se dá em consequência da falha unicamente da gestão da concessionária. Não se vê verificando espaço para os questionamentos sobre a regra ou até mesmo o seu afastamento motivado por um ato de responsabilidade exclusiva da transmissora. Por fim, ressalta-se que, com a definição correta da data de 27 de novembro de 2017, como data de entrada em operação comercial da quarta entrada de linha na SE Pirapora 2, na qual se iniciou o direito pelo recebimento da receita via encargo de conexão a ser pago pela CEMIG, ocorreu um deslocamento do início do pagamento da receita na data de implantação efetiva para a data de emissão do termo de liberação pelo ONS, respeitando-se, contudo, a vigência da receita durante toda a vida útil do equipamento, calculado com base no manual de controle patrimonial do setor elétrico e no banco de preço de referência da agência. Quanto à quinta entrada de linha, a SPTE alegou que solicitou tempestivamente ao ONS a emissão do TL em 7 de outubro de 2016, porém, neste caso, o ONS não havia processado seu pedido, motivo pelo qual a empresa reiterou o pedido em 27 de novembro de 2017, culminando na emissão do TL pelo ONS dando início ao recebimento da receita a partir desta data. Diante da argumentação trazida pela recorrente, a SRT promoveu diligências junto ao ONS para melhor compreender o processo de integração desta entrada de linha. Em resposta, o ONS esclareceu que após solicitação da SPTE em outubro de 2016, foi emitido em conformidade com a resolução 454 e com o submódulo 24.3, o termo de liberação parcial com pendência impeditiva de terceiro, neste caso, sob responsabilidade da CEMIG distribuição. Essa integração foi realizada após solicitação da emissão do termo de liberação definitivo em 27 de novembro de 2017 pela SPTE, com consequente processamento do pedido pelo ONS nos termos regulamentares. Assim, senhores diretores, diante da comprovação documental quanto à existência do TLP desde 7 de outubro de 2016 para a quinta entrada de linha e da confirmação deste ativo no âmbito do contrato de conexão ao sistema de transmissão que for assinado entre as partes, restaram cumpridas as exigências regulamentares que garantem o direito da recorrente em receber receita a partir de 7 de outubro de 2016. Todavia, como bem observou a área técnica e no qual manifesto minha concordância, neste período de 7 de outubro de 2016 a 26 de novembro de 2017, em que se reconfigurou a existência de pendência impeditiva de terceiro, o valor a ser pago pela CMIGD via encargo de conexão, não poderá ser repassado para os seus consumidores. A resolução normativa 454 de 2011, vigente à época, estabelecia no seu parágrafo quarto do artigo sétimo que o terceiro causador da pendência impeditiva, neste caso identificado como a própria CMIGD, deverá custear a parcela de receita da função de transmissão liberada para a operação comercial. Diante do exposto em caminho decisão, em consonância com o juízo de reconsideração da SRT, materializada por meio do despacho 3.588 de 2019 e fundamentado na nota técnica 96 de 2019, de forma a reconhecer os encargos de conexão devidos pela CMIGD à Serra Paracatu transmissora de energia pelo período de 7 de outubro de 16 a 26 de novembro de 17 para a quinta entrada de linha 138 KV na subestação Pirapora 2 sem o respectivo repasse deste valor no cálculo da tarifa dos consumidores da CMIGD. Feito essa contextualização da fundamentação do voto, passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto, do que consta do processo 48.500.004359 de 2019, voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Serra Paracatu transmissora de energia em face do despacho 2.629 de 2019, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SRT, para, primeiro, reconhecer que a data de entrada em operação comercial da quinta entrada de linha em 138 KV na subestação Pirapora 2 se efetivou em 7 de outubro de 2016 e, consequentemente, reconhecer que os encargos de conexão no período de 7 de outubro de 2016 a 26 de novembro de 2017 são devidos pela CMIGD à Serra Paracatu transmissora de energia b, determinar que o valor desses encargos no período de outubro de 16 a novembro de 17 não seja considerado no cálculo da tarifa dos consumidores da CMIC e, 3, determinar que a SCT e a SGT processem a presente decisão no reajuste da transmissora para o ciclo 21-22. Este é o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A. SPT em fácil despacho 2629 de 2019 emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SRT para conhecer que a data de entrada em operação comercial da quinta entrada de linha em 138 KV na subestação Pirapora 2 se efetivou em 7 de outubro de 2016 e consequentemente reconhecer que os encargos de conexão no período de 7 de outubro de 2016 a 26 de novembro de 2017 são devidos pela Semig Distribuição S.A. Semig D. A. S.P. T.E. e determinar que o valor desses encargos no período de 7 de outubro de 2016 a 26 de novembro de 2017 não seja considerado no cálculo das tarifas dos consumidores da Semig D. e determinar que a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição S.CT e a Superintendência de Gestão Tarifária S.G.T. processem a presente decisão no reajuste da transmissora para o ciclo de 2021 e 2022. Senhores diretores, peço ao nosso ilustre secretário que retornemos ao item 3 o que já segundo consta aqui pelas nossas áreas técnicas a apresentação a parte técnica já foi solucionada. então apenas para a questão do rito doutor Ricardo solicita que apregue novamente o item 3 item 3 processo 48.500 004287 barra 2014 traço 46 assunto resultado da consulta pública número 41 barra 2020 instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais a proposta de revisão dos módulos 6 e 10 dos procedimentos de distribuição PRODIST e a criação da primeira versão do manual de instruções da base de dados geográfica da distribuidora BDGD diretor relator Efraim Pereira da Cruz solicito que exibam a apresentação técnica conforme solicitado pelo diretor relator doutor Efraim Olá, saudações a todos meu nome é Enio Ribeiro Salles eu sou coordenador do grupo de geoprocessamento e informações requeridas da SRD vou apresentar aqui para vocês um pouco do sistema de informação geográfica regulatório e o fechamento da consulta pública número 41 de 2020 que trata da revisão dos módulos 6 e 10 do PRODIST A previsão de implantação de sistema de informação geográfica regulatório nas distribuidoras se iniciou com a publicação da resolução 345 de 2008 as primeiras bases de dados geográficas da distribuidora que é componente principal do sistema de informação geográfica regulatório começaram a ser enviadas em início de 2011 então com a chegada dos primeiros dados nesses primeiros anos a SRD iniciou já o estudo para evoluir a base de dados geográfica da distribuidora principalmente no sentido de incorporar atributos para possibilitar o cálculo de perdas técnicas e isso culminou na criação do módulo 10 do PRODIST com a resolução 730 de 2016 com o amadurecimento do uso do sistema de informação geográfica regulatório nos processos da ANEL identificou-se a necessidade de conferir maior flexibilidade para a realização de alguns ajustes operacionais sejam sejam eles advindos de evoluções tecnológicas ou necessários para melhor atendimento desses mesmos processos da ANEL nesse sentido a SRD propôs a abertura da consulta pública 41 de 2020 que debateu a primeira revisão do módulo 10 e a criação do manual de instruções da BDGD que assim separa os dispositivos operacionais dos regulatórios O módulo 10 do PRODIST prevê um conjunto mínimo de informações e os requisitos de envio da BDGD Esse conjunto mínimo de informações se refere aos parâmetros elétricos estruturais e de topologia dos ativos de distribuição sejam dados de equipamentos ou da rede de distribuição e esses ativos devem estar vinculados também aos sistemas de controle patrimonial e de registros contábeis da distribuidora Além dos dados de equipamentos e redes devem ser enviados os dados técnicos e comerciais de todos os acessantes sejam consumidores geradores ou outras distribuidoras conectadas ao sistema de distribuição Dentre os principais processos da ANEL que utilizam os dados do CGR podemos destacar o processo de revisão tarifária com o cálculo de perdas técnicas da distribuidora os atributos de rede para custos operacionais a definição dos limites de continuidade a partir dos atributos dos conjuntos de unidades consumidoras Outro processo importante subsidiado pelos dados da BDGD é a conciliação físico-contábil dos principais ativos da distribuidora seja em relação ao lado de avaliação ou outros instrumentos da fiscalização econômica e financeira da ANEL vou mostrar agora aqui para vocês um exemplo da possibilidade de utilização da BDGD num processo de fiscalização remota de equipamentos então nós temos aqui um conjunto de dados dos transformadores de distribuição da distribuidora ANEL SP da cidade de São Paulo então a gente seleciona aqui uma pequena parte desse conjunto de dados exporta para o aplicativo Google Earth e podemos selecionar aqui um dos transformadores aqui no caso um transformador de 37,5 KVA a gente pode observar aqui que ele está na rua vamos ver aqui o nome da rua Rua Professor Ernesto Miranda e aí mudando aqui para o aplicativo Street View naquele mesmo ponto que a gente já verificou no Google Earth a gente pode olhar aí o transformador de distribuição e deu quase para ver ali a plaquinha técnica do transformador mas a gente consegue ver diversas características aí sejam elas características do tipo de ligação aqui pode ser que seja por exemplo um banco de transformadores que é um caso aqui típico aqui da ANEL SP e outras características que podem ser verificadas com esse instrumento então resumindo a proposta nós passaríamos da atual estatura que condensa dentro do módulo 10 tanto os princípios normativos gerais como os aspectos operacionais e passaríamos a ter essa divisão no módulo 10 nós teríamos esse caráter mais operacional mais normativo e no manual de instruções toda a parte de modelagem de dados e todos os aspectos operacionais do envio da BDGD por exemplo o sistema de validação os critérios de validação entre outros aspectos operacionais que serão tratados no manual de instruções então além dessa separação que já destacamos nós teríamos aí como compromisso dessa proposta que o escopo de informações definido nos dispositivos circulatórios no módulo 10 seria respeitado temos também a proposta de alteração do prazo de entrega para 60 dias após a data de referência da BDGD conforme demandas dos próprios agentes por exemplo para um alinhamento do prazo com o laudo de avaliação e outras dificuldades na preparação de dados em 30 dias após a data de referência como por exemplo a consolidação das medições de energia dos consumidores livres então seria outra melhoria e a criação da primeira versão do manual de instruções da BDGD já com pequenos ajustes operacionais então após as contribuições a coleta de contribuições e análise das contribuições o resultado foi esse aqui do quadro a gente teve praticamente metade das contribuições aceitas em torno de 25% parcialmente aceita e 27% de não aceita destacando que a maioria dessas contribuições não aceitas foram relativas a sugestões de tema de inclusão de temas fora do escopo da consulta por exemplo relacionados com o tema de cálculo de perdas técnicas então concluindo aqui o fechamento aqui dos ajustes que foram realizados o ponto principal é a confirmação por parte das contribuições das propostas das propostas de ajustes realizadas na abertura da CP foram realizados novos ajustes por solicitação principalmente dos agentes aqui uma coisa importante a inclusão das informações de curva de carga que passa a ser recebida de forma sistematizada na BDGD revisão do DDA para melhoria operacional e uma compatibilização com o manual de controle patrimonial por solicitação dos agentes também então esse foi o resumo do fechamento da consulta pública no 41 de 2020 muito obrigado senhores diretores é numa uma passada de forma muito didática né a gente observou ali na apresentação do doutor N o nível de detalhamento que nós vamos ter né vejam o que é possível com esses sistemas chegarmos um transformador né com o nível de detalhamento e conforme doutor Enio coloca até possibilitando enxergar a plaquinha né e eu devo lembrar todos os senhores algo que recentemente nós enfrentamos que foi a questão das RTS né as das empresas privatizadas do grupo Eletrobras em suma é o que a gente acabou de observar é poder o regulador ter na mão as informações precisas e com qualidade das distribuidoras porque dito de outra forma são esses dados que carreiam as informações de tarifas é por ali que o consumidor paga os ativos das distribuidoras apagam os ativos de distribuição é ali que está ancorada a nossa famosa parcela B então senhores esse é um ponto importante agora para a gente ter um trabalho doutor Elvio com essa magnitude e com toda essa beleza de apresentação tem um detalhe bem especial e algo que a gente sempre louva em todos os pontos que nós sempre vamos que é a qualidade técnica do trabalho da ANEL né sobretudo da SRD e aqui eu não poderia deixar de exaltar até porque foi uma foi uma exaltação quase que unânime de toda a equipe da SRD que conversou comigo na pessoa do doutor Matai do doutor Hugo Lamin da qualidade do trabalho feito pelo doutor Enio Lopes doutor Enio Lopes que é coordenador de geoprocessamento e informações da SRD mestre em engenharia elétrica pela politécnica da USP né é um técnico desde 2014 na SRD da ANEL e tem se dedicado muito de forma muito profícua nesse trabalho e que é esse trabalho que assim como quando a gente é CEO de uma empresa a gente quer ter gestão à vista como regulador nós queremos ter o regulado à vista nós queremos ter o ativo mas tem um detalhe um pouco mais especial doutor Elisa no tocante ao doutor Enio e que talvez o doutor Sandoval por tanto tempo está trabalhando também vamos dizer assim no chão de fábrica da ANEL ter passado por tantas áreas doutor Enio para conseguir fazer essa apresentação usou dos conhecimentos interessantes doutor Enio que é discípulo de Shakespeare doutor Enio que é ator doutor Enio que é cantor de coral aqui para além de técnicos excelentes na ANEL nós temos também artistas então aqui fica a minha homenagem e quem quiser quem gostou da apresentação do Enio agora eu também já vou dividir o jabá com o Enio quem gostou da apresentação do Enio sigo o Enio nas redes sociais que ele está em várias peças aí numa companhia de teatro aqui de Brasília então feita essas qualificações do nosso colega Enio que traz esse trabalho belíssimo e também exaltando a SRD pela qualidade do trabalho hora que nos apresenta eu digo aqui para os senhores que eu sou mero condutor do trabalho da SRD aqui para o colegiado primeiro pela excelentíssima qualidade agradeço também a nossa assessoria pela pela condução do voto e desde já passo direto aqui ao dispositivo de voto diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500 4.287.2014.46 voto por aprovar a revisão do módulo 6 informações requeridas e obrigações e do módulo 10 sistemas de informação geográfica regulatória dos procedimentos de distribuição PRODIST e aprovar a primeira versão do manual de instruções da base de dados geográfica da distribuidora BDGD voto ainda por delegar competência ao titular da superintendência de regulação e do serviço da distribuição SRD de alteração do manual de instrução da BDGD é o voto senhores diretores diretor Efraim eu queria fazer aqui uma observação em relação a essa consideração que você fez do currículo do do Enio e considerando aquilo que a OCDE também avaliou quando no peer view pelas suas observações nós podemos concluir que o servidor Enio é o regulador ideal porque a OCDE disse que a regulação é arte é uma arte então ele é um artista então parece que ele é um regulador ideal aqui para a nossa casa mas eu tirando essa brincadeira que faço em relação a isso eu acho que a Anel ela avançou muito e o o Enio demonstrou isso ela avançou muito no geoprocessamento e aqui também faço além da referência a SRD que você fez mas também faço referência a SGI que também tem ali o geoprocessamento como uma referência e hoje nós podemos regular muito melhor por conta de todo de toda a tecnologia que é utilizada de geoprocessamento na Anel e pelas empresas as distribuidoras hoje tem trabalho excepcional aí com geoprocessamento e eu creio que podemos ainda avançar mais e o Anel investiu muito em geoprocessamento não só em equipamentos mas também na qualificação de pessoas e hoje alguns desses profissionais estão atuando em áreas específicas como é o caso da SRD como é o caso da SCG são áreas que precisam como é o caso das fiscalizações que hoje também utilizam e valem muito do geoprocessamento para fazer a própria fiscalização eu acho que esse trabalho que a SRD propõe não muda no mérito não muda conceitualmente nada faz apenas uma otimização da resolução e isso é excelente porque esse é o trabalho que estamos perseguindo simplificar otimizar e nada melhor do que utilizar os instrumentos de geoprocessamento para fazer isso Bom quero então fazer por aqui as palavras do diretor Elvio quero parabenizar a matéria e as áreas técnicas que estão envolvidas nesse processo eu vejo que o segmento de distribuição ele está cada vez mais 3D que é descarbonizado descentralizado digitalizado e esses sistemas de informações geográficas que é o SIG-R ele é um caso concreto de como a digitalização ela permite ao regulador reduzir as simetrias de informação e atuar de forma mais célere e eficiente e como foi abordado no voto do diretor Efraim o SIG-R ele não é só um sistema ele é um sistema que agrega um conjunto de outros sistemas e também de base de dados que permite uma obtenção de diversas informações do sistema de distribuição e dos seus clientes né e essas informações elas viabilizam vários processos da agência como por exemplo cálculo de perda técnica na distribuição estabelecimento de DECFEC aprimoramento da atividade de fiscalização como bem colocou o diretor Elvio né ouvidoria ou torga enfim anel toda então eu considero muito oportuna a proposta para separar né o conteúdo operacional do normativo aí do módulo 10 do PRODIST já que a gente precisa tornar essas atualizações de base de dados mais dinâmicas né acompanhando todas essas mudanças que estão acontecendo na distribuição de forma muito rápida né e apesar de não ser objeto desse processo que a gente está tratando aqui hoje eu acho que é oportuno também lembrar que a digitalização dos consumidores também é um movimento relevante né e esse sistema além dele ser uma ferramenta para as áreas da anel né de regulação mediação fiscalização ele também oferece informações que são de interesse da sociedade então por exemplo dados de geração distribuída que são informações que são recorrentemente pesquisadas na anel anel disponibiliza em seu site né são fontes de informações de vários segmentos então tem pesquisadores consumidores empreendedores interessados então por isso eu acho que a gente sabe que a anel é uma fonte de dados né e de informação para todo o setor de energia elétrica a gente possui a maior parte dos dados do setor a gente precisa transformar esse portal da agência num verdadeiro hub do setor elétrico né e aprimorar a disponibilização das informações por meio desse sistema que a gente está tratando aqui hoje já é um passo relevante para que a gente alcança esse objetivo de que a anel seja um hub de informações do setor elétrico então acho que feitas essas considerações mais uma vez eu quero parabenizar aqui o relator e todas as áreas técnicas e já adianto aqui minha concordância com a proposta de encaminhamento que foi trazido aqui para o colegiado hoje se o diretor relator me permite apenas fazer aqui apenas o uso da palavra vai ser difícil trazer algo novo de tudo que já foi falado mas fazer uso aqui apenas do como foi citado já estou há bastante tempo da anel e a anel desde o último concurso que fez acho que talvez até um pouco antes a anel já tinha identificado a necessidade de contratação de servidores com uma expertise diferenciada na área de geoprocessamento e assim fizemos eu acho que a grande evolução que houve ao longo desse período foi descentralizar esse conhecimento que estava de forma insular na SGI e aí passou-se a ter um grupo forte na SGI ainda mas fazer uso de alguns servidores em áreas consideradas estratégicas para a agência e aí foi exatamente neste nesse contexto que o Enio foi para a SCRD e lá contribuiu e tem contribuído enormemente desde então nessa temática de geoprocessamento especificamente fazendo um trabalho de excelência no BDGD o BDGD ele veio de uma necessidade preemente nossa de termos mais informações para reduzir o esforço nos processos tarifários principalmente esse foi o grande objetivo e foi o objetivo inicial de termos maiores informações fazermos os processos tarifários com maior segurança com maior assertividade e com menor esforço e claro também com menor erro porque é um processo na sua essência inicial ele era um processo bastante extenuante onde havia necessidade de construção de laus pelas distribuidoras ainda existe essa necessidade lá atrás as áreas de fiscalização tanto da SFF como da SFE tinham que fazer contagem de postes esse era até um jargão que nós tínhamos lá na área de fiscalização os servidores quando entravam eles tinham que aprender primeiro a contar poste contar poste fazer inspeção de equipamentos e dentro de um ambiente de assimetria de informações absurdas porque ao longo de quatro anos a distribuidora fazia diversas ampliações diversas diversos investimentos e em concessões muito grandes você tinha que tentar adivinhar em que local fazer a melhor inspeção para tentar identificar um eventual erro ou então confirmar aquele investimento então nós migramos isso com a instalação do BDGD e outras oportunidades elas acabam surgindo eu digo que o BDGD ele ele foi um grande benchmarking para o BDGT da transmissão então a transmissão a regulação da transmissão seguindo os caminhos da SRD da distribuição publicamos uma norma que obriga as transmissoras e juntamente com o ONS a inserir em bases georreferenciadas os atributos dos ativos de transmissão e vejam que essa iniciativa da área de transmissão ela decorreu basicamente em função de um uso de uma aplicação na área de fiscalização precisávamos fazer uma maior e melhor gestão da confiabilidade das manutenções das faixas de servidão e naquele momento nós trouxemos uma servidora também da SGI que é exemplo do Enio trouxe a sua expertise e a sua competência para a área de fiscalização e daí surgiu essa grande revolução que o futuro vai dizer que mais coisas irão acontecer nesse maravilhoso mundo novo a fiscalização da geração também tem feito uso maciço dessas informações de forma que a gente pode diretor Efraim fazer um uso mais eficiente e mais qualificado dos recursos públicos sejam humanos como também financeiros e principalmente prestando um serviço cada vez melhor à sociedade brasileira então eu também já antecipo a minha concordância e já parabenizo ao Enio e a toda a equipe da SRT por essa por essa por esse regulamento que ora está sendo apresentado para deliberação da diretoria da ANEL senhores diretores agradeço a fala de cada um dos senhores e só para doutora doutor Elvio tocou na questão da SGI né e de forma muito apropriada até porque é o nosso diretor que cuida aí dessa área e também aproveitando esse ponto de um de uma interlocução um pouco maior no sentido de ter as informações assim como eu disse para os senhores que um CEO de uma empresa ele quer ter a empresa na mão ele quer ter a gestão na mão o regulador ele precisa também ter até porque a distribuição é um segmento extremamente regulado não há que se falar em nada de ter informações que o regulador não conhece né então recentemente eu só para a gente aqui trazer para os senhores recentemente eu pedi para o ISSAL né juntamente com a SRD mapear em todas as distribuidoras do Brasil esse assunto a gente conversou lá no início quando a gente precisou dos dados dos efeitos da covid né os efeitos econômicos da distribuição mas eu pedi para o doutor ISSAL levantar todos os sistemas de despacho da distribuição das distribuidoras e todos os sistemas comerciais das distribuidoras e também os sistemas de ERP por quê? porque se a gente tiver um duto em que a ANEL ela não precisa estar lá na distribuição para poder fiscalizar se ela tiver acesso aos sistemas das distribuidoras ela com inteligência artificial num despacho de uma ordem de serviço com relação a TMA com relação a todos o escopo da distribuição a própria inteligência artificial já capta a fiscalização já detecta um descumprimento na 414 se assim for bem como também detecta qualquer situação de DEC FEC perda cumprimento de serviços comerciais tudo então a gente tem uma dificuldade no primeiro momento no tocante aqui várias algumas distribuidoras possuem sistemas diferentes né mas a gente só precisa fazer algo que consiga canalizar e algo que consiga absorver essas informações com os códigos fontes que eu não vejo porque a ANEL não ter acesso a tudo isso mas me assustou doutor Sandoval porque logo quando eu fui falar sobre isso a gente não tinha nem acesso aos sistemas do ONS né então me assustou foi esse ponto mas enfim estamos avançando e aqui na lavra do trabalho do doutor Enio e de toda a SRD a gente avança mais um ponto nesse ambiente de ter aí os nossos regulados no nível de informação e menos assimetria então senhores diretores em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho o voto do eminente relator doutor Efraim Cruz senhores diretores eu declaro que a diretoria por unanimidade decidiu aprovar a revisão do módulo 6 informações requeridas e obrigações e do módulo 10 sistemas de informação geográfica regulatório dos procedimentos de distribuição prodística e aprovar a primeira versão do manual de instrução da base de dados geográfica da distribuidora BDGD a diretoria decidiu ainda delegar a competência ao titular da superintendência de regulação dos serviços da distribuição SRD de alteração do manual de instruções da BDGD senhores diretores ilustre secretário-geral peço que apregue o próximo processo da pauta item 5 processo 48.500.000.68.34 barra 2019 traço 32 assunto pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 2724 barra 2020 barra 2020 que estabeleceu as parcelas de receita anual permitida RAP referentes aos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos da resolução normativa número 443 443 barra 2011 11 a serem consideradas no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão ciclo tarifário 2020 barra 2021 diretora relatora Elisa Basso Silva informe informe que há um pedido de sustentação oral para este item bom dia a todos a resolução homologatória 2724 de 14 de julho de 2020 estabeleceu as parcelas de receita anual permitida referente a reforços autorizados sem prévio estabelecimento de receita nos termos da resolução normativa 443 de 26 de julho de 2011 a serem consideradas no reajuste anual das receitas das concessionárias de transmissão ciclo tarifário 2020 e 2021 na sessão do sorteio público ordinário número 30 realizada em 30 de agosto fui designada relatora dos pedidos de reconsideração por meio do memorado 243 de 7 de agosto de 2020 minha assessoria solicitou a SCT manifestação técnica quanto aos pedidos de reconsideração em 17 de agosto de 2020 a SCT juntou aos autos do processo a nota técnica 553 apresentando sua análise quanto ao pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela Abrat mediante o despacho 748 a diretoria de 2021 a diretoria decidiu negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Abrat no qual se questionava a aplicação do denominado critério 1 no processo de estabelecimento das parcelas de RAP referentes a reforços autorizados sem prévio estabelecimento de receita em 8 de abril de 2021 por meio do memorado número 7 solicitei parecer da Procuradoria Federal junto a ANEL sobre a aplicação do critério 1 no processo de definição das parcelas de RAP dos reforços autorizados sem prévio estabelecimento de receita mediante a nota técnica número 130 de 2021 a SCT apresentou sua análise e recomendou o provimento parcial dos pedidos de reconsideração por meio do parecer 105 de 26 de abril de 2021 aprovado pelo despacho 229 de 2021 a Procuradoria apresentou seu entendimento em relação ao critério 1 no dia 9 de junho de 2021 a aplicação do critério 1 foi discutida em reunião técnica com a participação da Procuradoria Federal SCT superintendências de regulação do serviço de transmissão SRT e fiscalização e fiscalização dos serviços de eletricidade SFE é o relatório Procuradoria Sustentação Oral do representante Sustentação Oral do representante da Abrat o presidente do senhor Mário e a apresentação será do senhor Caio por favor Bom dia senhores diretores e todos os demais presentes nessa reunião de diretoria da ANEL falarei hoje sobre o item da pauta que trata do pedido de reconsideração da Abrat em face da resolução homologatória da ANEL de número 2724 publicado em julho de 2020 o cerne do pedido de reconsideração da Abrat e dessa apresentação diz respeito ao fato da ANEL ter deixado de fixar a receita de RAP para diversos mais de uma centena de reforços que foram autorizados por resolução autorizativa entraram em operação comercial após a implementação pelas transmissoras e na hora de fixar as receitas a ANEL entendeu que deveria reavaliar a questão da classificação quanto se eram reforços ou melhorias o que a Abrat defende ser extemporâneo inapropriado vamos falar também sobre a declaração de perda de objeto e arquivamento de dois processos administrativos que continham melhorias de pequeno porte implementados por transmissoras licitadas falaremos também do pedido da Abrat quanto a necessidade de avaliação dos ativos não contemplados na BRR das concessionárias prorrogadas utilizando os mesmos parâmetros aprovados para revisão tarifária periódica de 2018 pois bem posso fazer um breve histórico do processo foi publicada a resolução homologatória 2724 da qual a Abrat interpôs o pedido de reconsideração o qual foi distribuído a senhora diretora relatora Elisa Bastos a SCT emitiu uma nota técnica 553 em 2020 recomendando negar aprovimento ao pedido da Abrat foi realizada uma reunião com a senhora diretora relatora onde a Abrat pôde expor os principais fundamentos do pleito a diretoria no início deste ano indeferiu o pedido cautelar e encaminhou o processo para aparecer da procuradoria da ANEL pois bem esse pedido de reconsideração da Abrat ele questiona principalmente a impossibilidade da ANEL pretender avaliar reavaliar a classificação de mais de uma centena de obras o que se chamou de critério 1 no momento em que se deveria fixar o adicional de receitas nos termos da regulamentação dentre outros argumentos a Abrat fundamenta o seu pedido na violação do princípio da motivação uma vez que ao autorizar os reforços por resolução a ANEL não poderia ter dúvidas sobre a classificação que deu a obra a violação do princípio da segurança jurídica e da legítima confiança uma vez que as transmissoras ao receberem essa determinação através de resolução autorizativa da ANEL executaram obras em uma determinada condição e assim o fizeram na expectativa de ter a correspondente contrapartida ainda quanto a segurança jurídica gostaria de chamar atenção aqui que o Ministério de Minas e Energia já alertava na nota técnica 115 de 2019 que tal princípio administrativo ele é um limitador temporal de eventuais sugestões e alterações nas classificações das obras pois bem a importância da ANEL realizar uma análise técnica previamente a emissão da resolução autorizativa fica ainda mais relevante na medida em que a própria ANEL considera o conceito de reforços abrangente em alguns casos sobreposto ao conceito de melhorias e por fim suscitou-se a questão da competência para reclassificar uma obra que é do MME conforme ficou evidenciado no parecer 96 de 2020 do conjuro MME emitido pela AGU importante destacar que durante a instrução desse processo o ONS confirmou que a quase totalidade das obras autorizadas são de fato reforços comprovando de forma inequívoca que o processo de autorização está funcionando e que não há fundamento de fato ou de direito para a suspensão que pretendeu a ANEL na resolução 2724 mas nessa apresentação eu vou pedir vênia para citar expressamente alguns trechos do parecer da procuradoria da ANEL que foi solicitado pela senhora diretora relatora e que corroboram com a argumentação da Abrat em seu pedido de reconsideração e portanto justificam com o conhecimento e procedência do presente recurso abre aspas porém não há previsão normativa impondo às transmissoras a comprovação de que a obra configura um reforço justamente porque a competência para o enquadramento da obra como reforço ou melhoria pertence ao MME e deve constar no documento consolidação de obras por seu turno uma vez emitida a resolução autorizativa surge para a concessionária a obrigação de implementar o reforço nos exatos termos em que foi determinado pela agência como contrapartida a concessionária tem o direito de receber a remuneração no reajuste subsequente a entrada em operação comercial do reforço e conclui a procuradoria entende-se que o denominado critério 1 não possui respaldo jurídico nesta fase processual seguindo adiante no parecer a procuradoria ainda explica a palavra processo deriva do latim procedere que quer dizer caminhar para frente portanto o vocábulo processo da ideia de seguimento direção para frente para o futuro itinerário no caso dos autos a exigência da SCT representa uma retrocessão de fase processual retroagindo para discutir matéria já decidida pelos órgãos competentes entretanto não pode a ANEL condicionar o pagamento da receita a um ato que se quer é atribuição da concessionária fazer tal questionamento após a implantação do reforço é questionar a própria motivação da resolução autorizativa e mais adiante diz a procuradoria ainda que nesta fase processual a área técnica da agência possa ter uma visão distinta da que foi considerada quando da classificação da obra como reforço não há que se falar em vício de motivo quando da emissão da resolução autorizativa com efeito conceitos de reforços e melhorias são excessivamente abrangentes em alguns casos sobrepostos de modo que a classificação de determinada obra como reforço foi feita com base na melhor informação disponível à época considerando o sombreamento entre os dois conceitos as resoluções autorizativas que determinam a implantação dos reforços foram embasadas em notas técnicas e votos que expuseram os pressupostos de fato e de direito para emissão do ato inclusive em relação ao enquadramento da obra como reforço a exigência do denominado critério 1 representa uma quebra do princípio da segurança jurídica pois condicionou o pagamento de receitas às concessionárias sem a necessária cognoscibilidade e previsibilidade da referida condição e na conclusão do parecer da procuradoria ao responder aos três requisitos formulados pela diretoria deixa claro quanto a competência da ANEL para definir os requisitos necessários ao estabelecimento das receitas a ANEL pode antes da emissão da resolução autorizativa apontar que a obra não se enquadra como reforço porém conclui o critério 1 não possui respaldo jurídico neste momento em que se encontra o processo quanto ao rito processual a ser seguido em caso de eventual reclassificação de obras remanescentes aqui a procuradoria suscita uma questão de que seria necessário que a ANEL anulasse as resoluções autorizativas que determinam a implantação dos reforços porém deve observar a existência de alguma ilegalidade e conforme o próprio parecer e ao longo de todo o processo até o momento não se verificou ilegalidades nas determinações dessas obras como reforços entendemos que neste quesito aqui também não poderia a ANEL retroceder para alterar esses reforços que já foram autorizados e por fim quanto ao entendimento dos princípios norteadores dos processos administrativos na decisão que suspendeu o estabelecimento dos adicionais de receita a procuradoria destaca e conclui a exigência do determinado critério 1 representa uma quebra do princípio da segurança jurídica e da estabilidade regulatória portanto senhores diretores essa apresentação visa principalmente destacar que não só toda a argumentação trazida pela abrate e corroborada pela procuradoria da ANEL justificam que seja dado provimento integral ao pedido de reconsideração que foi interposto pela abrate para que sejam então determinado o pagamento do adicional de receita para todos os reforços que foram autorizados pela ANEL implementados pelas transmissoras nos termos da regulamentação solicita-se ainda senhores diretores que os processos administrativos que tratam de melhorias de pequeno porte implementados por transmissoras licitadas não sejam arquivados e aguardem a decisão do pedido de reconsideração interposto em face da resolução 880 ainda pendente de julgamento nessa agência e por fim que a ANEL proceda a avaliação dos ativos não contemplados na BRR de concessionárias prorrogadas utilizando a metodologia da revisão tarifária periódica de 2018 senhores diretores muito obrigado pela atenção um bom dia a todos senhores diretores procuradoria senhora diretora relatora agradeço a sustentação oral feita pelo representante da abrat a procuradoria se manifestou no presente caso por meio do parecer número 105 2021 e a procuradoria teve uma uma visão crítica em relação ao critério 1 que tem sido adotado pela SCT pelo entendimento de que a ANEL ela pode sim antes da emissão da resolução autorizativa verificar e apontar que a obra ela não se enquadra como reforço e assim a ANEL deve solicitar ao MMR a classificação da obra no entanto na visão da procuradoria uma vez que a resolução autorizativa ela seja expedida determinando a realização de um determinado reforço essa verificação de que se trata de reforço ou de melhoria ela apenas pode ocorrer no análise de legalidade e não a todo o tempo manter-se em aberto a discussão em todo o tempo viola na nossa visão a previsibilidade regulatória agradeço agradeço as manifestações do procurador da ANEL Luiz Eduardo também aqui agradeço ao Caio Cavalcante que realizou a sustentação oral em nome da Abrat e antes de passar a leitura do voto eu quero descer alguns comentários só um minuto que está dando eco quero tecer alguns comentários em relação aos aspectos trazidos aqui na sustentação eu vou começar então pelo final eu quero esclarecer inicialmente que os pedidos referentes a melhoria de pequeno porte e os ativos não contemplados na base de remuneração regulatória dos processos de revisão periódica eles fogem ao escopo da análise desse processo aqui a gente está tratando apenas da definição dos adicionais de RAP para reforços autorizados sem o prévio estabelecimento de receita que são referentes ao ciclo de 2020 a 2021 infelizmente tem sido recorrente a apresentação pela Abrat dos mesmos dos mesmos dos mesmos dos mesmos dos mesmos de análise e isso acaba resultando em avaliações desnecessárias pelas nossas áreas técnicas e pode eventualmente até induzir a agência a isso processuais. Quanto ao cerne agora da sustentação, é importante que fique muito claro que a ANEL, em momento algum, extrapolou suas competências ou reclassificou obras. Isso não aconteceu. Como eu destacarei aqui no voto e no meu encaminhamento, eventual reclassificação dos reforços como melhorias, ela será precedida de avaliação formal do ONS e do Ministério de Minas e Energia. Por isso, a gente não tem que falar aqui em avanço da ANEL sobre as competências do Ministério de Minas e Energia. E, por outro lado, como foi destacado na própria sustentação oral, o que se busca é verificar se as obras foram executadas nos exatos termos em que foram autorizadas, ou seja, como reforços, e que, portanto, agreguem aí a capacidade ou a confiabilidade ao sistema. Então, a ANEL, ela não pode se furtar a realidade dos fatos. Se há indícios de que a obra não é um reforço, é indispensável que se avalie a origem do problema. Então, é preciso que a gente verifique a qualidade das informações prestadas pela transmissora ao longo do processo, né? A motivação do operador do NS para a classificação inicial como reforço e, eventualmente, a existência de vícios de ilegalidade capazes de invalidar os atos administrativos. E aí, para concluir aqui, antes de entrar na leitura do voto, eu quero destacar que hoje a gente está falando de 12 obras que esbarram exclusivamente no critério 1, né? De um universo de mais de 500 obras. Então, feitas essas considerações, eu passo aqui a leitura do voto. Trata-se de pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 2724, que estabeleceu as parcelas de RAP referente a reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos da resolução normativa 443 de 2011 a serem consideradas no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão ciclo tarifário 2020-2021. Diante do que expõe a seguir, encaminho o presente voto no sentido de conhecer dos pedidos de reconsideração e, no mérito, dar provimento à parte deles, como detalhado na nota técnica 130 e ao longo dessa análise. Bem, o pedido de reconsideração ele é tempestivo, então, portanto, os recursos eles merecem ser conhecidos. A análise do mérito dos pedidos de reconsideração consta da nota técnica 130 da SCT, assim destaco a seguir apenas os pontos mais relevantes estruturados em seis itens. O primeiro, da avaliação das obras quanto ao critério 1, depois da avaliação das obras quanto aos demais critérios, dos valores de investimentos adotados no cálculo dos adicionais de receita, das correções de erros materiais e de outros pedidos fora do escopo da análise e, por fim, o resultado da análise dos recursos. Bom, no processo de estabelecimento dos adicionais de RAP no ciclo tarifário 2020-2021, a SCT adotou critérios de avaliação para definir quais obras estariam aptas a receber adicionais de RAP. Um desses critérios, denominado critério 1, avalia se a classificação da obra como reforço está correta, conforme o artigo 3º da resolução normativa 443 de 2011. Após avaliar as informações prestadas pelas transmissoras, a SCT identificou que 315 obras não passaram no critério 1 e, portanto, não estariam aptas ao recebimento de receita. Isso representou 57,6% do total de 547 reforços autorizados. Para essas obras, segundo a decisão que culminou a resolução homologatória 2.724, a SCT deveria solicitar uma avaliação do ONS, com vistas a comprovar o aumento de capacidade ou confiabilidade da operação do Sistema Interligado Nacional, que é a condição fundamental para caracterizar a ampliação da capacidade do serviço e, consequentemente, o enquadramento como reforço. Com base nesse encaminhamento, a SCT consultou o ONS sobre a classificação de 276 obras. Após a análise apresentada pelo operador, a área técnica concluiu que 164 obras atenderam ao critério 1, uma vez que foi possível justificar o aumento do serviço a elas associadas. como resultado dessa análise e considerando todos os demais critérios em sede recursal, a SCT recomendou o estabelecimento dos adicionais de RAP para 109 obras, além daquelas que já haviam sido consideradas na resolução homologatória 2.724. Essas obras e as respectivas receitas constam do anexo da nota técnica 130. Ainda sobre a aplicação do critério 1, consultei a Procuradoria sobre os argumentos apresentados pela Abrat e por diversas transmissoras. De modo resumido, as recorrentes entendem que não há amparo jurídico e regulatório para adoção desse critério no momento do estabelecimento dos adicionais de RAP. Isso porque, para as recorrentes, as resoluções autorizativas são atos jurídicos perfeitos que geram obrigações e direitos às transmissoras, os quais não poderiam ser alterados unilateralmente. A Procuradoria Federal avaliou os argumentos e, em seu parecer, concluiu que o denominado critério 1 não possui respaldo jurídico para condicionar o recebimento da receita pelas concessionárias. Segundo o parecer, a exigência do critério 1 representaria uma quebra do princípio da segurança jurídica e da estabilidade regulatória. Entretanto, não vejo a adoção do critério 1 como uma violação da segurança jurídica e da estabilidade regulatória. Isso porque não há invalidação de atos administrativos como consequência imediata do critério. As resoluções autorizativas continuam vigentes, uma vez que não houve invalidação ou revogação e, assim, seus comandos e, consequentemente, a classificação das obras continuam válidos. O que, de fato, se busca é que as receitas sejam estabelecidas de acordo com as resoluções autorizativas. Como os atos administrativos determinaram a execução de reforços, as obras realizadas, necessariamente, devem ter agregado capacidade ou confiabilidade ao sistema ou permitido a conexão de usuários, pré-requisito da classificação de uma obra como reforço. Portanto, havendo dúvidas quanto ao cumprimento do que foi estabelecido nas resoluções autorizativas ou quanto à correta classificação dos reforços autorizados, entendo necessária uma avaliação pormenorizada quanto à existência do vício de ilegalidade no processo antes do estabelecimento adicional de receita. Nesse aspecto, a procuradoria esclareceu que o poder da autotutela da administração pública permite que a ANEL anule seus próprios atos quando invados de vício de ilegalidade ou revogu-os por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, conforme estabelece o artigo 53 da Lei nº 9.784, de 1999. Assim, meu encaminhamento é no sentido de determinar que a SCT instaure processos específicos para tratar dos reforços autorizados sem prévio estabelecimento de receita que não atendem exclusivamente ao critério 1, a fim de identificar a qualidade da informação prestada pela transmissora para o planejamento setorial, a motivação do ONS para classificação inicial da obra como reforço, a adequação da obra executada em relação ao que foi autorizado e, se for o caso, a motivação para reclassificação após consulta formal ao Ministério de Minas e Energia. Nesses processos, deve ser garantido às transmissoras o direito ao contraditório e à ampla defesa, observando os princípios basilares do direito administrativo. Por fim, cabe destacar que, após a análise dos pedidos de reconsideração, a SCT informou que apenas 12 reforços não tiveram receitas estabelecidas em razão do não atendimento exclusivamente ao critério 1. Ademais, ressalta-se que, havendo comprovação da condição normativa da classificação da obra como reforço e cumprindo os demais requisitos, o adicional de RAP deve ser estabelecido, com efeitos retroativos à entrada em operação, como estabelece o módulo 3 das regras do Serviço de Transmissão de Energia Elétrica e nos procedimentos de regulação tarifária. Os demais critérios adotados no estabelecimento de adicionais de RAP têm caráter procedimental. Eles cuidam somente da apresentação de documentos e informações necessárias ao cumprimento do comando regulatório vigente. Só um minuto, porque deu eco. Nesse contexto, pontua a seguir apenas alguns aspectos relevantes de cada um deles. O critério 2 trata da identificação da resolução autorizativa na qual o reforço foi autorizado. Esse critério busca garantir que apenas os reforços previamente autorizados tenham adicional de RAP estabelecido, em conformidade com a regulamentação vigente. Dessa forma, as obras sem a adequada identificação da resolução autorizativa não podem ter o adicional de RAP estabelecido, uma vez que não atendem as condições definidas no PRORET no módulo 3 das regras de transmissão. Importante ressaltar que reforços realizados sem a prévia resolução autorizativa devem seguir os procedimentos específicos de reforços de pequeno porte, passando pela consolidação junto ao Ministério de Minas e Energia e autorização da ANEL antes do estabelecimento de receita. O critério 3 trata da verificação da entrada em operação comercial das instalações de transmissão pré-requisito para o estabelecimento de adicional de RAP nos termos do PRORET do módulo 3 das regras de transmissão. A entrada em operação das instalações de transmissão é formalizada pela emissão dos termos de liberação ou dos relatórios de integração do ANS, conforme definido na seção 3.2 do módulo 3. Assim como regra, os adicionais de RAP só podem ser estabelecidos após a emissão dos termos de liberação ou dos relatórios de integração. Dessa forma, foram acatados apenas pleitos nos quais houve a comprovação da entrada em operação, como foi o caso dos reforços da Brasnorte, associados ao contrato de concessão número 3, para os quais foram apresentados os termos de liberação. Ressalto que algumas transmissoras reclamaram de problemas relacionados aos procedimentos do ANS na emissão dos termos de liberação, como demora na emissão ou retificação do documento ou falhas nos sistemas computacionais do operador. Entendo que essas questões procedimentais merecem uma avaliação da ANEL, seja no âmbito do monitoramento da efetividade regulatória ou da fiscalização dos serviços de eletricidade. Todavia, eles não justificam o provimento ao pedido de estabelecimento do adicional de RAP para as obras sem os respectivos termos de liberação ou relatório de integração. O critério 4 trata da identificação do módulo ao qual o adicional de RAP deve ser associado. Essa identificação é fundamental para o correto estabelecimento de encargos e tarifas da transmissão, bem como para a apuração dos serviços, incluindo as parcelas variáveis. As transmissoras Coppel GT, Intesa e Equatorial Transmissão questionaram a ausência de alguns módulos no sistema de gestão de transmissão, CIGET, e destacaram não ser possível às transmissoras o cadastro desses módulos no sistema. Nesse aspecto, a SCT esclareceu que sempre que a transmissora entender que há ativos com cadastro inadequado no CIGET, o problema devem ser reportados para que a agência realize as adequações necessárias. Vale esclarecer que as obras questionadas em relação ao critério 4 também não atendiam a outros critérios e, por isso, não tiveram os adicionais de RAP estabelecidos. O critério 5 refere-se à apresentação do contrato de conexão às instalações de transmissão ou do contrato de compartilhamento de instalações. Esses documentos são essenciais para que se definam os responsáveis pelo pagamento dos adicionais de RAP. Por isso, o atendimento desse requisito é fundamental ao estabelecimento das receitas associadas a esses contratos. Logo, não foram acatados pedidos em desacordo com esse critério. Feito esses esclarecimentos, antes de passar ao próximo item, destaco que uma vez atendidos aos critérios, os adicionais de RAP podem ser estabelecidos no ciclo tarifário subsequente de forma retroativa à entrada em operação comercial dos reforços, de acordo com o PRO-RETE e com o módulo 3 das regras de transmissão. As transmissoras... As transmissoras Afluente-T, Celg-GT, Semig-GT, CGT-Eletro-Sul, Eletro-Norte e ISA-C-TEP apresentaram pleitos de reavaliação de investimentos regulatórios utilizados nos cálculos dos adicionais de receita. De modo resumido, esses pedidos apontam diferenças entre os quantitativos e os preços do Banco de Preços de Referência da ANEL e os valores efetivamente incorridos pelas concessionárias. As transmissoras alegam que a estrutura modular do Banco de Preços de Referência da ANEL nem sempre reflete a solução implantada pelas concessionárias. Por isso, entendem que deveria ser reconhecido o adicional de receita correspondente às obras executadas. Os quantitativos e preços reclamados estão associados principalmente a obras civis, cabo de comando e controle e transformadores de instrumentos. Nesse ponto, é importante esclarecer que o Decreto 2655, em seu inciso 2º do artigo 7º, determina que o cálculo das receitas deve ser compatível com os custos padrão. Assim, em cumprimento ao comando legal, a ANEL adota no cálculo da RAP o Banco de Preços de Referência, aprovado por meio da Resolução Homologatória 2514-2019. Esse banco de preços tem como objetivo estabelecer valores regulatórios de investimento buscando remunerar o serviço prestado, independentemente do projeto executivo das concessionárias. Logo, não se espera precificar com exatidão os custos realizados pelas transmissoras, mas sim o preço do serviço de acordo com o modelo econômico da transmissão. Nesse sentido, o Banco de Preços de Referência da ANEL tem uma estrutura modular e se baseia em preços e quantitativos médios de equipamentos e serviços, considerando os tipos de arranjo, níveis de tensão e outras características técnicas para definir os módulos padrões e as estimativas de investimento que subsidiam o cálculo da RAP. Dessa forma, como os valores são médios, naturalmente pode haver preços e quantitativos abaixo ou acima da média. Assim, o cálculo dos investimentos está de acordo com a metodologia do Banco de Preços e com as regras do submódulo 9.7 do PRORET. Portanto, não cabe dar provimento aos pleitos que buscam afastar a metodologia de custos padrões e considerar valores específicos de acordo com os projetos executados. Além das questões tratadas até aqui, as recorrentes identificaram erros materiais no cálculo dos adicionais de RAP, para os quais requerem retificação. A CEMIG solicitou que no reforço da subestação Porto Estrela seja considerado percentual de 15% referente ao imposto sobre produtos industrializados. A área técnica reconheceu a necessidade da inclusão do imposto nas receitas desse reforço e também nos adicionais de RAP dos transformadores de potencial da subestação Várzea da Palma 1. Dessa forma, a SCT recomendou que as receitas sejam retificadas de acordo com as regras vigentes. A CEMIG apontou ainda que o valor dos TPs da subestação Várzea da Palma 1 estava nulo na planilha de cálculo da receita e sem incidência dos impostos de PIS-COFINS. A SCT corrigiu o valor dos TCs e adicionalmente identificou a necessidade de retificar o adicional de RAP de modo a incluir o percentual de 2% referente aos valores regulatórios de operação e manutenção. Por outro lado, a área técnica esclareceu que a incidência do PIS-COFINS não se aplica no estabelecimento de receitas associadas ao contrato de concessão número 6, firmado pela CEMIGT. A ISA-CTEP solicitou a inclusão do adicional de periculosidade e dos impostos de ICMS e PIS-COFINS em alguns reforços. Sobre o adicional de periculosidade, a SCT considerou o pedido procedente e revisou os adicionais de receita. Quanto à necessidade de inserção dos impostos nos cálculos dos investimentos, a área técnica verificou que todas as planilhas de estimativa de investimento já consideram o percentual de 19,25% relativo às alíquotas de PIS-COFINS e de 18% relativo ao ICMS. Tem o microfone aberto, está dando é. Por sua vez, a CELG-GT solicitou o cancelamento dos adicionais de RAP associado a seis transformadores de corrente da subestação Paranaíba, autorizados pela Resolução Autorizativa 7.761, de 2019, por entender que essas receitas foram estabelecidas em duplicidade. A SCT deu razão ao apontamento da transmissora e cancelou as receitas, acatando o pleito da recorrente. Também foi acatado o pleito da CHESP de estabelecimento do adicional de RAP para a entrada de linha em 69KV da linha de transmissão Jardim-Atalaia, uma vez que a alteração da Resolução Autorizativa nº 1.814, de 2009, pela Resolução 9.060, de 2020, sanou as irregularidades existentes na identificação do reforço implantado. FURNAS solicitou ajustes em informações relativas a equipamentos instalados e seus módulos associados. Os ajustes foram realizados pela SCT, além disso, com base nas informações prestadas pela transmissora, a área técnica retificou o adicional de RAP associado a diversos módulos para os quais foi necessário adequar características técnicas como nível de tensão e corrente nominal. Ademais, FURNAS apontou a existência de reforços autorizados em mais de uma resolução autorizativa, solicitando dessa forma a exclusão de receitas duplicadas. A SCT reconheceu o problema e revogou as receitas homologadas em duplicidade. A área técnica também recomendou o acatamento do pleito da I e TATIM, a fim de estabelecer o adicional de receita para substituições de disjuntores de 13,8 KV na subestação Ilha Solteira. De acordo com a área técnica, houve um erro material por parte da concessionária nas informações apresentadas para o reajuste, o que foi corrigido na fase recursal. Por fim, a SCT reconheceu reforços da ATE 3 que não tinham sido considerados anteriormente por constarem na resolução autorizativa associada à transmissora Taesa. Identificado o equívoco, os adicionais de RAP foram estabelecidos e o pleito acatado. Alguns pedidos apresentados pelas recorrentes fogem ao escopo dessa análise. A SELG-GT apresentou pleitos associados à resolução homologatória de 2.725. Por sua vez, a ABRAT e as transmissoras Furnas e State Grid questionaram o tratamento regulatório associado a melhorias. Esses pleitos não fazem parte do escopo desse processo e devem ser tratados no âmbito dos processos 48.500.000.729.2020 e 48.500.000.703.2017. Após a análise dos pedidos de reconsideração, o total de adicionais de RAP estabelecidos passou de 135 para 241. Com isso, a receita homologada teve um aumento de 10 milhões de reais para quase 14 milhões de reais, conforme detalhado na nota técnica 130. As diferenças nos valores homologados serão consideradas no reajuste anual das receitas do ciclo tarifário 2021-2022. Diante do exposto que consta o processo 48.500.0068.34 de 2019, voto por Conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução homologatória 2.724 para, no mérito, dar-lhes provimento parcial Aprovar a emissão da resolução homologatória conforme minuta anexa que altera a resolução homologatória 2.724 em decorrência do provimento parcial dos pedidos de reconsideração e determinar que a SCT instaure processos específicos para tratar os reforços autorizados sem prévio estabelecimento de receita que não atenderam exclusivamente ao critério 1 a fim de identificar a qualidade da informação prestada pela transmissora para o planejamento setorial, a motivação do INS para a classificação inicial da obra como reforço, a adequação da obra executada em relação ao que foi autorizado e, se for o caso, a motivação para a reclassificação após consulta formal ao MME e garantidos a ampla defesa e o contraditório às transmissoras responsáveis pelas obras é o voto. em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da eminente relatora doutora Elisa eu também acompanho o voto da relatora e a diretoria por unanimidade decidiu conhecer os pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução homologatória 2724-2020 para no mérito dar-lhes provimento parcial alterar a resolução homologatória 2724 em decorrência do provimento parcial dos pedidos de reconsideração determinar que a superintendência de concessões, permissões e autorizações da transmissão e distribuição ACT instaure o processo específico para tratar dos repostos autorizados sem prévio estabelecimento de receita que não atenderam exclusivamente ao critério 1 a fim de identificar a qualidade da informação prestada pela transmissora para o planejamento soterial e 3B a motivação do operador nacional do sistema elétrico ONS para a classificação inicial da obra como reforço e 3C a adequação da obra executada em relação ao que foi autorizado e 3D se for o caso a motivação para reclassificação após consulta formal ao Ministério de Minas e Energia e garantidos a ampla defesa e o contraditório às transmissoras responsáveis pela obra solicito ao nosso ilustre secretário-geral que apregue o próximo processo da pauta item 6 da pauta processo 48.500.00.49.99 barra 2015 traço 46 assunto pedido de medida cautelar interposto pela NU Distribuição São Paulo NUSP em face do despacho número 2508 barra 2020 que publicou os montantes de exposições sobre contratação involuntária dos agentes de distribuição para os anos de 2016 e 2017 diretor relator Elvio Neves Guerra Obrigado Ricardo Com fundamento na nota técnica número 97 de 27 de agosto de 2020 os superintendentes de regulação econômica e estúdios de mercado e de gestão tarifária publicaram os montantes de exposição e sobrecontratação involuntária dos agentes de distribuição para os anos de 2016 e 2017 A decisão foi consubstanciada no despacho 2.508 de 27 de agosto de 2020 Em 10 de setembro de 2020 a NU São Paulo protocolou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo requerendo a revisão do referido despacho emitido pelas áreas técnicas de forma que o valor de 15,73 megawatts médios de sobrecontratação involuntária de 2006 seja alterado para 321 megawatts médios a luz do princípio da legalidade estrita do princípio do máximo esforço Em 13 de outubro de 2020 através do despacho número 2.923 o diretor-geral da ANEL o diretor-geral da ANEL decidiu por conhecer o pedido de efeito suspensivo apresentado pela NU São Paulo no referido recurso administrativo negar o provimento Em 25 de maio de 2021 a ANEL São Paulo protocolou a carta número 133 2021-RB com requerimento para revisão de decisão quanto ao efeito suspensivo anteriormente solicitado Ato contínuo Em 7 de junho de 2021 o gabinete do diretor-geral da ANEL informou que o efeito suspensivo já havia sido apreciado e negado pelo diretor-geral em outubro de 2020 Assim, o requerimento deveria ser distribuído como pedido de medida cautelar e distribuído ao diretor-relator para instrução e deliberação perante a diretoria colegiada Em 7 de junho de 2021 na 22ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria em 9 de junho de 2021 recebi representantes da ANEL São Paulo em reunião solicitada pela empresa é o relatório Procuradoria? Senhor diretor, relatou a procuradoria não se manifestou nesse caso Obrigado Acredito que tem não tem sustentação oral não, né Ricardo, por favor Não, doutor Elvio não tem sustentação oral para este vídeo Ok, obrigado Trata-se de pedido de medida cautelar interposto pela ANEL São Paulo em face do despacho 2.508-2020 que publicou os montantes de disposição e sobrecontratação involuntária dos agentes de distribuição para os anos de 2016 e 2017 A possibilidade de concessão de medidas acautelatórias no âmbito da administração está estabelecida no artigo 45 da lei 9784 de 29 de janeiro de 1999 lei de processos administrativos Conforme o parecer da Procuradoria Federal junto à ANEL no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do código de processo civil respeitadas as particularidades do processo as peculiaridades do processo administrativo assim os requisitos para o deferimento da medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas a fumaça do bom direito e o fundar do receio de dano irreparável ou de difícil reparação o perigo da demora A ANEL São Paulo apresenta requerimento para que a ANEL conceda efeito suspensivo a fim de que seja sobrestada até seu julgamento definitivo a aplicação dos valores publicados no despacho 2508 Os superintendentes no mérito em juízo de reconsideração determinem a revisão do despacho número 2508 de forma que o valor de 15,73 megawatts médios de sobrecontratação involuntária de 2016 seja alterado para 321 megawatts médios à luz do princípio da legalidade estrita do princípio do máximo esforço A análise do mérito do recurso administrativo da ANEL São Paulo está atualmente sobre a análise da SRM e SGT Por sua vez o pedido de efeito suspensivo conforme já relatado foi analisado e negado pelo diretor-geral em outubro de 2020 Assim, a nova solicitação da recorrente de revisão dessa decisão e suspensão dos efeitos do referido do despacho com reflexo imediato no processo tarifário de 2021 da companhia deve ser conhecido como pedido de medida cautelar ante a decisão que virá a ser tomada pelas áreas técnicas quanto ao mérito do recurso administrativo Para avaliar o pedido de medida cautelar interposto pela requerente passo a análise da fumaça do bom direito e do perigo da demora Da análise da medida cautelar requerida pela ENE ao São Paulo será avaliado se estão presentes simultaneamente todos os requisitos que fundamentam as providências a cauteladores A fumaça do bom direito isto é a plausibilidade do bom direito na tese alegada o perigo da demora caracterizado pela existência de um bom dano iminente e irreparável e reversibilidade da decisão ou seja se a cautelar pleiteada pode ser revertida na decisão de mérito primeiramente sobre o perigo da demora a concessão de cautelar pressupõe o risco de dano ou perecimento do direito deve restar caracterizado que se a pretendida medida cautelatória não for assegurada o futuro provimento ou direito será ineficaz sobre esse ponto o argumento da recorrente resumidamente faz referência ao potencial impacto ao seu equilíbrio econômico financeiro caso a decisão de mérito pelas áreas técnicas não ocorra antes do reajuste tarifário de 2021 cuja deliberação por esta diretoria está prevista para o dia 29 do presente mês a recorrente complementa que o risco é acentuado pelo contexto da pandemia do covid-19 todavia ressalto que a existência de eventuais prejuízos não é condição suficiente para caracterizar o perigo da demora é preciso que o dano além de iminente seja difícil e incerta reparação da análise do caso concreto assim como do argumento da recorrente não identifico que a tomada de decisão sobre o caso a qualquer outro momento mesmo após o reajuste tarifário de 2021 possa ocasionar a perda de eventual direito da concessionária a análise do mérito do recurso administrativo quando concluída e com decisão emanada pelas áreas técnicas será válida sem restrições passando a análise da reversibilidade da decisão entendo que a sistemática de gestão tarifária regulamentada no setor elétrico tem instrumentos suficientes para incorporar na tarifa de distribuição da Índia São Paulo essa diferença de valores caso a análise de mérito pelas áreas técnicas venha acolher o seu pedido dada a natureza dessa componente essa acomodação pode ser efetivada através dos reajustes tarifários anuais ou em caso mais remoto ainda existente a possibilidade de reajustes tarifários extraordinários em qualquer caso o valor do recurso será devidamente corrigido e reajustado conforme disposição do contrato de concessão e normatização vigente a fim de recuperar o seu valor no tempo portanto o requerimento da Índia São Paulo não traz em si o perigo da demora ou da irreversibilidade estando afastado esse requisito esses requisitos necessários ao provimento da medida cautelar não obstante essa conclusão que é suficiente para concluir pelo indeferimento do pedido passo ao exame da fumaça do bom direito o argumento apresentado pela recorrente é de que a análise dos pleitos de sobrecontratação involuntária das distribuidoras deve ser realizada de maneira individualizada pela SRM e SGT em função do despacho 1143 de 2017 aí no São Paulo complementa afirmando que isso é necessário também para possibilitar o exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório aqui eu reproduzo o pleito da concessionária inicialmente deve-se destacar que a reavaliação da presente matéria pela SRM pela SGT pode resultar não apenas na dicotomia de aumento do montante de energia reconhecido como sobrecontratação involuntária como pleiteado pela ANA em São Paulo ou de manutenção da decisão original das áreas técnicas a reavaliação pode também concluir no sentido de até mesmo reduzir esse montante de energia isso é há uma terceira alternativa que deve ser considerada como plausível fato que inclusive é necessário para possibilitar a plena atuação desta agência na manutenção do equilíbrio econômico financeiro da concessão neste último caso em especial em favor dos consumidores essa análise prontamente afasta a verossimilhança das alegações apresentadas na tese alegada pela ANA em São Paulo de que o montante de energia a ser considerado como sobrecontratação involuntária é maior quanto ao argumento apresentado pela recorrente da necessidade de avaliação individualizada pela SRM e pela SGT do seu pleito entendo que a nota técnica número 97 de 2020 das áreas técnicas apresenta elementos que apontam que as áreas que essas áreas de fato realizaram uma análise individualizada da concessionária isso pode ser encontrado especialmente na seção 2 dos fatos assim como na seção 3.1.1 retorno de consumidores livres e especiais ao mercado regulado de migração ao ACL de onde retiro os trechos a seguir e aqui eu reproduzo trechos dessa nota técnica que mostram que a análise foi de fato individualizada entendo portanto não estar presente o requisito da verossimilhança das alegações apresentadas sendo necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito com o perigo da demora para o provimento da medida cautelar concluo que o pedido não deve ser acolhido passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo número 48.500 00.49.99.2015 46 voto por conhecer e negar o pedido de medida cautelar interposto pela Enel Distribuição São Paulo em face do despacho 2.508 de 2020 que publicou os montantes de exposição e sobre contratação voluntária dos agentes de distribuição para os anos de 2016 e 2017 é o voto em discussão em votação voto com o relator eu também acompanho o voto do diretor Elvio senhores diretores eu também acompanho o voto do ilustre relator e senhores só um pouquinho que eu estou com dificuldade aqui no cicó para declaração de voto a diretoria a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e negar o pedido de cautelar interposto pela Enel Distribuição São Paulo em face do despacho número 2.508 de 2020 que publicou os montantes de exposição de sobrecontratação e voluntária dos agentes de distribuição para os anos de 2016 e 2017 solicito ao nosso ilustre secretário-geral que apregue o próximo processo da pauta item 7 da pauta processo 48.500 63.86 barra 2017 taço 13 assunto autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida RAP referente a implantação de reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade de Furnas Centrais Elétricas S.A. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Muito obrigado senhor secretário em 9 de janeiro de 2020 após regular instrução e diversas interações com a concessionária Furnas Centrais Elétricas relacionada a autorização e o estabelecimento da parcela da receita anual permitida RAP referente a implantação de seccionamento em instalações de transmissão sob sua responsabilidade na subestação S.E. Iriri previstas no plano de autorgas de transmissão de energia elétrica ciclo 1716 volume 1 conforme apresentadas na tabela 1 a seguir nos termos da nota técnica 3 de 2020 da SCT em 10 de janeiro de 20 a interessada protocolou a carta 7 de 2020 que trata da transferência de ativos por força da resolução normativa 758 por ocasião da sessão pública de sorteio 1 de 20 o processo foi sorteado ao diretor Rodrigo Limpe em 30 em 30 de janeiro de 20 Furnas realizou reunião com a SCT e a SRD para tratar da transferência de demais instalações de transmissão conforme a resolução normativa 758 no mesmo dia a assessoria do então diretor relatou por meio do memorando 21 solicitou que a SCT prestasse informações complementares para subsidiar decisão sobre prosseguimento ou cancelamento do processo de autorização em 4 de fevereiro de 20 a SRD por meio do memorando 6 manifestou-se sobre o processo de transferências de DIT em 5 de março de 20 a SCT nos termos da nota técnica 114 manifestou-se derradeiramente em complementação a nota técnica 671 e a nota técnica 3 de 2020 em 3 de março de 20 em razão da exoneração do então diretor Rodrigo Limpe o processo foi a mim redistribuído em 13 de abril de 21 houve reunião de representantes legais de Furnas com a SCT consoante memória de reunião juntada aos autos tendo como assunto de debate o tratamento de obras de reforços em DIT senhores diretores doutora Elisa é o que temos a relatar temos sustentação oral nosso ilustre secretário não senhor diretor é frão imperio da cruz então passamos direto ao nosso ilustre doutor procurador doutor Luiz Eduardo Diniz Araújo ou pernambucano muito obrigado senhor diretor geral substituto em relação a esse processo senhor diretor relator não não visualizamos questão jurídica e por essa razão deixamos de nos manifestar muito obrigado doutor Luiz Eduardo bem senhores diretores o presente processo é um processo ordinário de autorização de reforços o ponto em discussão aqui é o fato de que trata-se de tratam-se de DIT e durante a instrução do processo Furnas questionou a emissão da presente autorização para as suas para a execução por Furnas alegando que se tratava de instalações de distribuição ocorre que o planejamento alocou responsabilizou Furnas pela emissão pela execução dessas obras razão pela qual trago decisão no sentido de emitir resolução autorizativa na forma da minuta anexa durante o processo durante a instrução do processo por ocasião da nota técnica 671 como já disse Furnas manifestou-se no sentido de não ser obrigada a implantar os ativos objeto do presente processo de distribuição arguiu Furnas que caberia a distribuição Rio de Janeiro a obrigação de executar a obra mediante a transferência dessas instalações nos termos da resolução 758 Neste contexto a SCT argumentou por meio do ofício 569 encaminhado a Furnas que a transferência pode ser realizada a qualquer tempo mediante acordo entre a transmissora proprietária das instalações e a distribuidora conectada conforme prevê a resolução 758 Dessa forma havendo acordo para a transferência dos ativos e sendo atendido a determinação do planejamento para a execução deste seccionamento foi solicitado que Furnas e a distribuidora Enel avaliassem a possibilidade de acordo para a distribuidora realizar essas obras o que não ocorreu como se depreende de longa discussão entre as empresas e as áreas técnicas da NEL sobre esse ponto eu gostaria aqui de trazer uma situação semelhante também ocorrida entre a Enel Rio de Janeiro e Furnas Centrais Elétricas também no estado do Rio de Janeiro no caso em questão é um processo de relatoria do diretor Efraim Cruz relacionado ao seccionamento da LT 138KV Rocha Leão Magé circuito 1 e 2 na subestação Casimiro de Abreu em que as mesmas empresas entraram em acordo e nesse caso a NEL comprometeu-se a realizar as obras ainda que a obrigação pelos reforços segundo o planejamento seria de Furnas Centrais Elétricas queria destacar também que fizemos uma reunião semana passada com o prefeito de Casimiro de Abreu oportunidade em que foi ratificado pelo prefeito a urgência e necessidade desta obra para melhorar as condições de atendimento do seu município naquela ocasião atualizamos as tratativas com Furnas e ENEL para transferência das instalações e responsabilidade na implantação das obras e também entabulamos um conjunto de ações para que asseguremos uma melhor prestação de serviço por parte da ENEL ao município até a conclusão da subestação ressalto também que Furnas requereu que seja contemplado na presente autorização o reconhecimento de custos do descompartilhamento dos ativos concordo com o entendimento da SCT no sentido de que esses custos não estão relacionados com essa autorização e quando ocorrerem devem ser discutidos com a SCT e áreas técnicas da ENEL partindo direto aqui para os pontos objetos da transferência ordinária na segunda consideração Furnas informa que os itens cercas, muros terraplanagem arruamento casa de comando edificações no modo de infraestrutura de manobra de 138 KV na subestação Iriri considerados pela ANEL não seriam necessários pois não foram contemplados no projeto além de requerer caso o entendimento da ANEL de que a autorização seja feita por Furnas que sejam considerados 64 metros de canaletas para cabos e 530 metros de eletrodutos para atender os equipamentos a serem instalados acompanhe o entendimento da SCT de que o banco de preços da ANEL objetiva o estabelecimento de valor de investimento do reforço e não estabelecer ou reproduzir exatamente sistematicamente precisamente projetos de engenharia necessários à implementação do escopo de obras definido na autorização e portanto não se busca e nunca se buscará estrita exatidão esclareceu-se ainda que o submódulo 9.7 do PRORED excepciona a seguinte situação para os equipamentos materiais e serviços que não estejam contemplados no banco de preços de referência da ANEL podem ser adotados valores obtidos por meio de consulta a fabricantes e fornecedores realizados em aquisições anteriores ou declarados pela própria empresa desde que acompanhado de justificativa e fundamentação necessária entretanto o caso não se amolda a essa excepcionalidade quanto a terceira consideração referente ao módulo de linhas apresente-se que foram em formas que não são necessários alguns dos itens descritos na análise realizada pela SCT ao passo que não foram considerados no projeto básico quanto ao orçamento de manobra módulo de manobra no que se refere a quarta consideração a requerente expôs diversos aspectos que deveriam ser alterados na análise da SCT especialmente por não referir estritamente algumas especificidades dos reforços encaminhados nesses autos a análise realizada pela SCT para ambas as considerações com as quais concordo valeu-se do mesmo entendimento relacionado à impossibilidade de se excepcionalizar regulamentos para atender aos pedidos de furnas especificamente relacionados aos quantitativos estabelecidos pelo banco de preços da ANEL e da mesma maneira tem de ser indeferidos último ponto aqui que eu traria é apenas um comentário a respeito da transferência compulsória dos ativos indicados no anexo da resolução 758 a interessada apresentou ponderações sobre os impactos da transferência compulsória dos ativos indicados no anexo da resolução 758 em que estão indicados os circuitos Rocha Leão Iriri e Campos Iriri e a subestação Iriri para a ANEL Rio Ressalto mais uma vez que o processo este processo refere-se à autorização de obra que foi priorizada pelo ANS além do fato de que a não implantação e até mesmo atraso na entrada de operação comercial dessas instalações impactará diretamente o suprimento da região de Campos corrobora com a manifestação da SRD de que devemos tratar do processo de autorização de reforços e melhorias no caso concreto dado o seu caráter determinativo para somente em um segundo momento caso seja conveniente tratar dos aspectos da transferência dos ativos se for o caso aqui senhores diretores na resolução eu trago o detalhamento de todos os ativos que serão autorizados que prevê investimentos da ordem de 8.867.000 reais aprovando uma RAP de 1.403.442 reais e 31 centavos por fim dada a necessidade de instalação dos equipamentos citados no plano de autógrafo da transmissão ciclo 17 de 16 volume 1 entende-se que as recomendações constantes da nota técnica 671 da nota técnica 3 671 de 19 3 de 2020 e 114 de 2020 devem ser acolhidas haja vista a comprovação de que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da RAP e antes de proferir o dispositivo senhores diretores quero aqui só em nome da precisão destacar que a reunião realizada com o prefeito da cidade de Casimiro de Abreu doutor Ramon Dias de Dauti ela ocorreu no dia 8 de junho aqui na ANEEL contou com as equipes técnicas da ANEEL associadas também com o doutor Caio assessor do diretor Efraim essa reunião foi realizada a pedido do secretário de representação do governo do Rio em Brasília doutor André Moura e além do prefeito contou também com o vereador do município Pedro Pedro Gadelha e como já dito foram tratadas as a discussão sobre a execução da obra e naquele momento já tínhamos uma sinalização que a obra seria será realizada pela ANEEL distribuição Rio de Janeiro havendo apenas a necessidade de discussão de alguns detalhes para logo em seguida a distribuidora iniciar os preparativos para o início da construção da obra senhores diretores passo agora a leitura do dispositivo do voto que é diante do exposto do que consta do processo 48.500.006386 de 2017 voto por emitir resolução autorizativa na forma da minuta anexa que autoriza Furnas Centrais Elétricas referente ao contrato 62 de 2001 a realizar os reforços listados no anexo 1 do presente voto além de estabelecer os correspondentes valores das parcelas adicionais de RAP a preços referenciados e atualizados a junho de 2017 como também define o cronograma de execução conforme previsto no anexo 2 senhores diretores este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator bem voto com o relator senhores diretores eu também voto com o relator e declaro que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu autorizar Furnas Centrais Elétricas S.A. contrato de concessão número 62 2001 anel a realizar os reforços listados no anexo 1 da resolução autorizativa decorrente desta decisão além de estabelecer os correspondentes valores das parcelas adicionais da receita anual permitida RAP a preços de junho de 2017 e estabelecer o cronograma de execução conforme anexo 2 solicito ao nosso ilustre secretário-geral que apregue o próximo processo da pauta item 8 processo 48.500.000.373-2019 traço 94 assunto prorrogação do pedido de vista referente aos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Norte Energia S.A. Energia Sustentável do Brasil S.A. e Santo Antônio Energia S.A. e pela Associação Brasileira de Energia Limpa a Bragel em face da resolução normativa número 895-2020 que decidiu regulamentar o artigo 2º da lei 14.052-2020 que incluiu os artigos 2º A 2A 2B 2C e 2D na lei número 13.203-2015 a fim de estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica diretor relator original Efraim Pereira da Cruz diretor com pedido de voto de vista Sandoval de Araújo Feitalda Neto Obrigado doutor Ricardo senhores diretores esse processo ele ele hoje ele na verdade já ultrapassou os oito as oito sessões ordinárias então eu estou solicitando para até oito sessões deliberar o processo entretanto destaque que ele deverá vir a pauta bem antes das oito sessões senhores diretores não havendo qualquer manifestação contrária declaramos aprovado a prorrogação do pedido de vista feito pelo ilustre diretor Sandoval concordam todos os diretores senhores diretores a diretoria por unanimidade decidiu conceder prazo adicional de oito reuniões para que o diretor relator do voto vista retorne com o processo dessa deliberação solicito ao nosso secretário-geral que apregue o próximo processo da pauta item dezoito processo 48.500 005025 barra 2020 traço 47 assunto pedido de reconsideração interposto pelo conselho de consumidores da Enio Distribuição Ceará Conerj em face da resolução homologatória número 2859 barra 2020 que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2021 as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à companhia energética do Ceará Enio Ceará e de outras providências diretor relator Elvio Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item obrigado Ricardo em 22 de abril de 2021 na quarta reunião pública extraordinária a diretoria colegiada da ANEL decidiu dentre outros homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da ANEL Ceará Companhia Energética do Ceará e vigorar a partir de 22 de abril de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,95% sendo 10,21% para os consumidores em alta tensão e 8,54% para os consumidores em baixa tensão após decisão substanciada na resolução homologatória nº 2,859 de 22 de abril de 2021 o Conselho de Consumidores da ANEL distribuição Ceará protocolou na ANEL o pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto em face da resolução homologatória citada por meio da 18ª sessão de sorteio público ordinário de 2021 o processo foi distribuído a minha relatoria em 18 de maio de 2021 por meio do despacho 1387 o diretor geral decidiu conhecer do pedido de efeito suspensivo e negou aprovimento por entender que estava ausente a probabilidade do direito cabendo a mim a análise do pedido de reconsideração em 18 de maio de 2021 solicitei à superintendência de gestão tarifária esclarecimentos adicionais acerca dos pontos elencados pelo Conselho de Consumidores ANEL distribuição Ceará respondido em 27 de maio de 2021 por meio da nota técnica número 106 é o relatório solicito ao nosso ilustre secretário-geral que coloque a sustentação oral por favor a sustentação oral do senhor Raul Amaral representando o Conselho de Consumidores da ANEL distribuidora Ceará André Pepitone senhores diretores Efraim Sandoval Elvio doutor Elisa e doutor Luiz Eduardo primeiramente eu pediria que os argumentos levados nessa sustentação oral fossem debatidos na reunião colegial os tribunais administrativos e judiciais têm se debruçado sobre a impertinência das sustentações orais gravadas porque supostamente impediriam que os argumentos fossem debatidos nas sessões de julgamento e esta sustentação oral vai se debruçar sobre dois temas o primeiro tema diz respeito sobre o aproveitamento dos créditos de ICMS na base de cálculo de PIS e da COFINS conforme a decisão do Supremo e o segundo tema sobre o IGPM como índice contratual para reposição dos custos da concessionária por favor projete aí a apresentação Bom senhores diretores esse primeiro slide reflete o desatendimento ao princípio da modicidade tarifária se por um lado eu tenho um aumento de 8,95% sendo 10,21% para consumidores de alta tensão e 8,54% para consumidores de baixa tensão acresce a isso um ganho financeiro da concessionária não em relação aos 10% contratualmente previsto mas um ganho financeiro decorrente de um equivocado índice previsto que reflete muito mais do que a inflação se eu tenho apenas a utilização de 20% dos créditos do ICMS da base de cálculo de PIS e da COFINS deixando 80% para a concessionária muito mais uma decisão que protege o caixa da concessionária e em contrapartida para o consumidor eu só tenho constatações negativas eu tenho um serviço ruim ausência de ganhos de eficiência eu tenho lockdown de quase 100 dias e eu pago uma tarifa de energia com uma parcela B com indexadores muito superiores à inflação o desequilíbrio é evidente e fica ainda mais claro no slide seguinte veja aí o ranking das concessionárias de grande porte onde a Enel Ceará ocupa o penúltimo lugar e a tarifa aumenta veja uma queda no primeiro trimestre de 2021 de 0,74% do PIB do Ceará e a tarifa aumenta veja que a atividade econômica brasileira teve queda de 6,7% nos últimos 12 meses e a tarifa aumenta e o resultado dessa desproporção senhores diretores está no slide seguinte quando a gente vai ver o lucro da concessionária a Enel teve um lucro em 2020 2,65 milhões de reais e distribuiu dividendos na ordem de 164,5 milhões o lucro da Enel cresceu mais de 10 vezes somente por conta do aumento da tarifa ora esta hipossuficiência do consumidor de energia em relação a concessionária fica ainda mais evidente e o slide seguinte demonstra o ápice do absurdo dos 100% da parcela B 37,5% é de lucro da concessionária e 62,5% da atividade de distribuição isto é inconcebível já verifica neste slide uma completa desproporção se verificado que o restante dos componentes são absolutamente de repasses da própria concessionária que fala de tributos fala da transmissão são absolutamente repasses e dito isto senhores diretores por que somente 20% conforme a decisão exarada por esta diretoria após a consulta pública 5 de 2021 por que somente 20% por que não 30% por que não 40% a balança já está completamente desequilibrada em desfavor do consumidor na verdade senhores diretores não dá para esperar uma revisão tarifária futura e no incerto aumento de tarifa se utilizar os restantes 80% dos créditos de cms o consumidor está vendendo agora o almoço para pagar o jantar ele não precisa aguardar esta utilização desses créditos amanhã ele precisa ter esses créditos utilizados na sua integralidade agora justamente porque a sua hipossuficiência está prevista no código de defesa do consumidor que tem o respeito obrigatório tanto na lei de concessões nas legislações que tratam da matéria como no próprio código como no próprio contrato de concessão portanto devem ser aproveitados sim 100% dos créditos de cms oriundos de pis e da cofins nesse reajuste tarifário de 2021 o consumidor pleiteia isso sendo este o primeiro pedido dessa sustentação oral já em relação ao índice de atualização dos custos da parcela B e GPM ou IPCA nós tecemos alguns comentários foi dito pela relatoria que a ANEL não teria legitimidade para modificação do índice contratual e na verdade aqui se demonstra que a ANEL não só tem legitimidade como deve modificar sempre que o contrato se afigurar desequilibrado reza o artigo terceiro da lei 9427 de 96 no seu inciso quarto que compete a ANEL gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica de concessão de uso de bem público e na décima sexta subcláusula reza que havendo alteração do contrato de concessão que afete o seu inicial equilíbrio financeiro é a ANEL que deverá restabelecer e não poder concedente a partir da data da alteração mediante comprovação da concessionária portanto a obrigação de alteração do contrato e reequilíbrio deste contrato compete a ANEL e isso decorre numa obrigação contratual e também legal tudo isto a ANEL faz para proteger o consumidor de energia e esta proteção tem previsão também legal no artigo sétimo da lei 8987 e também na décima quarta subcláusula ou seja a proteção do consumidor de energia elétrica é uma imposição também legal e contratual em decorrência do privilégio da supremacia do interesse público e o respeito aos direitos do consumidor mas não só a lei e o contrato assim determinam a jurisprudência através deste julgado do ministro Ari Pargendler ainda impõe sempre que verificado o desequilíbrio econômico financeiro do contrato isso está evidente o necessário reequilíbrio através de atuação da própria administração pública o slide seguinte já caminhando para o final demonstra que não adianta guardarmos no caixa da concessionária créditos de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para utilização no futuro na revisão tarifária que acontecerá no ano que vem porque lá o consumidor já estará morto precisamos utilizar 100% desse crédito para salvá-lo agora enquanto ele embora no respirador da pandemia ele ainda sobrevive agonizando mas sobrevive assim esse último slide demonstra o pedido que nós fazemos que seja utilizado 100% dos créditos ICMS oriundos do PIS e da COFINS bem como deve ser promovida a alteração unilateral do contrato 01 a fim de que a revisão tarifária utilize o indexador do IPCA e não do IGPM em atendimento ao princípio da modicidade tarifária e ao código de defesa do consumidor que deve ser respeitado assim determinado pela lei e pelo próprio contrato de concessão rogando para que todos esses argumentos sejam debatidos na decisão colegiada muito obrigado procuradoria senhor diretor geral substituto senhores diretores diretor Elisa a procuradoria não se manifestou nesse caso em específico é um pedido é tem um recurso contra a resolução que homologou o movimento tarifário na aqui na 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 INEL Ceará mas foram trazidos dois argumentos jurídicos extremamente importantes e aqui eu abro um parêntese para registrar a importância da representação do consumidor nas reuniões públicas da diretoria da ANEL quanto ao mérito vou me manifestar em relação aos dois pontos em relação a utilização de créditos de PIS e COFINS esse assunto já é muito clara a posição da ANEL sobre o assunto o diretor Efraim ele foi relator do do reajuste tarifário da CEMIG e a ANEL é totalmente favorável à utilização desses créditos é claro que para que se operacionalize a utilização desses créditos é os créditos que ainda não estão não ingressaram no caixa das empresas é necessária toda a discussão e aprovação de uma metodologia pela agência o que está em curso em paralelo inclusive sob a relatoria do diretor Efraim então esse assunto será tratado ao seu devido tempo não tem como ANEL determinar que sejam utilizados 100% dos créditos que ainda não sequer foram utilizados sequer foram compensados pelas distribuidoras de uma hora para outra então isso será tratado ao seu devido tempo em relação ao pedido de utilização do IPCA em relação ao IGPM é muito importante deixar claro que só pelo fato do IGPM ter sido maior que o IPCA isso não significa que o contrato de distribuição ele está desequilibrado em favor da distribuidora de modo algum o artigo 10 da lei número 8987 a lei geral de concessões ela estabelece que sempre que mantidas as condições do contrato estará garantido o equilíbrio econômico financeiro então o IGPM é uma cláusula econômica do contrato que não pode ser alterada unilateralmente pela ANEEL aqui na minha visão houve uma interpretação equivocada da cláusula contratual quando se fala de alteração unilateral o reequilíbrio ele deve ocorrer para fazer frente a uma alteração unilateral mas não não faz sentido se a ANEEL fazer uma alteração unilateral para buscar um tal reequilíbrio o equilíbrio existe quando se observa a condição contratual e a condição contratual prevê a aplicação do IGPM com essas considerações eu devolvo a palavra ao relator obrigado Luiz Eduardo eu inicialmente diretor Elisa diretor Efraim diretor Sandoval eu quero agradecer a sustentação oral do representante do conselho de consumidores da ANEEL distribuição Ceará e aqui acompanhando e me alinhando ao que disse o procurador eu ressalto a importância da participação pública da sociedade nessa etapa da deliberação que certamente contribui para uma melhor decisão do colegiado da ANEEL esse processo ele foi pautado no bloco da pauta da reunião pública e que por isso o voto foi previamente disponibilizado a todos para conhecimento da matéria que trago ao colegiado assim eu penso ser desnecessária a leitura da fundamentação peço então a anuência da diretora Elisa dos diretores Efraim e diretor Sandoval para não ler a fundamentação eu apenas gostaria de destacar alguns pontos trazidos na sustentação oral que em meu entendimento não se traduzem em elementos novos que alterem o meu encaminhamento com vistas ao indeferimento do pedido de reconsideração referem-se ao aproveitamento integral dos créditos advindos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS por FINS e a desconsideração do IGPM como índice de atualização da parcela B do reajuste tarifário da ANE ou Ceará eu ressalto aqui o enorme esforço da ANEL para atingir o objetivo de limitar o aumento tarifário das concessionárias de distribuição esse esforço tenta que todos os índices fiquem abaixo de 10% fiquem como um dígito como costumamos dizer quando temos um repique inflacionário da ordem 18,20% em média caso a ANEL não tivesse conduzido esse processo com transparência e participação de todos os setores da sociedade nós poderíamos ter está convivendo aqui com aumentos bem maiores do que esse ainda ontem nós veiculamos na imprensa uma nota de esclarecimento demonstrando que com essa e demais medidas foram empenhados cerca de 18,8 bilhões de reais de recursos para a atenuação tarifária trata-se não apenas na utilização dos créditos de ICMS como também na utilização de recursos da conta COVID dos programas de IPD e eficiência energética dentre tantos outros as oito como nós chamamos as oito medidas para a redução dos impactos tarifários e aí em relação a questão do ICMS eu só apenas replico aqui me alinho aqui aquilo que disse o procurador e essa é uma questão que está em debate na agência sobre a relatoria do diretor Efraim já em relação ao suposto desequilíbrio econômico e financeiro apontado na sustentação oral eu entendo que esse argumento não deve prosperar isso porque o processo de reajuste já cumpre o papel de promover equilíbrio como ressaltou o procurador perdão procurador geral da ANEL justamente por adotar uma metodologia que permite a redução da tarifa quando há redução de custos o que não ocorreria caso fosse simplesmente aplicado algum índice tarifário e o meu voto a sustentação a fundamentação do meu voto traz referência exatamente a esse ponto e por isso eu repiso que todos os pontos trazidos aqui foram devidamente avaliados pela superintendência de gestão tarifária da ANEL que adotou como premissas o respeito aos contratos devido o amparo legal a estratégia da ANEL em empenhar medidas para amortecer as tarifas com o objetivo de preservar o consumidor de energia elétrica neste atual cenário de pandemia de covid-19 assim diretor Efraim eu passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500.050 25.2020 47 voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pelo conselho de consumidores da ANEL distribuição Ceará em face da resolução logatória número 2.859 de 22 de abril de 2021 que homologou o resultado do reajuste tarifário anual da companhia energética do Ceará a ANEL Ceará as tarifas de energia as tarifas de sistemas de distribuição e deu outras providências e no mérito negar o provimento é o voto em discussão bom eu queria fazer alguns comentários aqui acho que sobre o reajuste tarifário da ANEL eu fui relatora da matéria e tive a oportunidade de conversar com vários representantes das classes de consumidores inclusive participei de reuniões com o senhor Raul que fez a sustentação oral de hoje eu reforço que no processo do reajuste foram utilizadas todas as ações regulatórias possíveis para mitigar a parte do aumento tarifário que se observaria como eu já expliquei em outras oportunidades eu acho que consta de forma explícita no contrato da ANEL o índice do reajuste que é mediante ao IGPM e o respeito ao contrato é um dos princípios da regulação inclusive a história uma história nos mostra que essa não é a primeira vez que a discussão aparece já teve um caso semelhante que aconteceu em 2003 na telefonia e o STF se manifestou pela manutenção do índice vigente do contrato uma vez que economicamente o índice ele sempre tende a acompanhar o crescimento dos outros então essa é uma discussão que não é nova que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tratar esses temas em relação a qualidade do serviço prestado a ANEL ela acompanha os indicadores de qualidade da ANEL na Ceará e além das ações de fiscalizações específicas do ponto de vista regulatório até recentemente sobre a relatoria do diretor Sandoval a ANEL ela alterou a metodologia de cálculo da qualidade do fator X que vai passar a ser mais intensa se houver uma piora do serviço prestado ou seja se em 2022 quando o regulamento entra em vigência for confirmada a piora na qualidade do fornecimento de energia uma das consequências será também a redução tarifária então só para reforçar a proposta do reajuste ela fez uso de todas as ações consideradas possíveis pela ANEL como colocou o diretor seus comentários e eram essas as considerações que eu tinha a trazer em relação a esse processo senhores diretores eu vou pedir para o secretário geral eu pedi para separar uma parte da tela da apresentação solicito ao secretário geral que lance na tela por favor pessoal da técnica o pedido do doutor Efraim por favor obrigatório tanto na lei dá uma pausa senhores diretores eu chamo a atenção para a intenção do advogado e para a intenção do representante do conselho dos consumidores da ANEL o Ceará sobre essa ilustração que traz aqui eu acho que se a ideia era chamar a atenção sobre o conceito do que significa essas barraquinhas é importante dizer que a agência ela refuta qualquer tipo de ilação mesmo que seja de forma disfarçada por ausência de coragem de falar aquilo que se pretende falar ou para se proteger diante de um anonimato desnecessário eu peço a técnica que retire da tela por favor um outro ponto e acho que cabe ao colegiado sobretudo doutor Sandoval que é o diretor que está ali à frente da questão dos conselhos de consumidores porque a gente de certa forma o dinheiro que se contrata quero crer que não seja contratado seja uma advocacia voluntária a gente pretende ter aqui no colegiado uma representação dos consumidores agora ao mesmo tempo que de forma leviana desnecessária faz algumas ilações sobre o ambiente de discussão deste colegiado é importante a mesma intensidade para estudar aquilo que se defende veja que nós não estamos falando não existe crédito de ICMS não existe crédito algum de ICMS o que ora pleiteado portanto me parece um pouco esdrúxulo pedir para usar crédito de ICMS o que a gente está falando é cobrança indevida de PIS e COFINS créditos federais se fosse ICMS nós estaríamos falando em créditos estaduais nós estamos falando de um crédito de PIS e COFINS decidido pelo Supremo Tribunal Federal que foram cobrados indevidamente e agora faço a correção de forma correta porque foi utilizado na base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS ou seja não tem nada a ver com créditos de ICMS então antes mesmo de algum tipo de ilação é necessário que se reflita sobre aquilo que está defendendo porque do contrário está se pedindo algo que não existe se tivesse num tribunal normal haveria uma destituição agora ok vamos falar sobre cláusula de reequilíbrio aí sim aí a gente tem uma análise a ser feita então eu só queria aqui na condição de presidente da mesa refutar porque não acredito que a figurinha representando um movimento de festa junina seja alusiva ao mês que nós estamos então espero que os conselhos de consumidores primeiro analise bem o que está se pedindo porque o que se pede é crédito de ICMS isso não existe não há um processo nessa casa discutindo devolução de crédito de ICMS constituído por decisão do Supremo Tribunal Federal não não existe o que se existe é crédito de PIS e COFINS sim por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está sim sob minha relatoria e para um pouco além agora já adentrando na esfera de devolução desses créditos existe uma racionalidade para os 20% esses créditos como todo e qualquer advogado desse país que minimamente tenha estudado o direito tributário sabe-se que precisa ser creditado para poder isso virar dinheiro e se analisarmos as contribuições públicas e a decisão da consulta pública para a utilização dos 20% vai observar lá o racional para essa devolução e ali sim é o ambiente de contestação então deixo aqui senhores diretores apenas esse ponto de reflexão para o conselho de consumidores da ANC sobre o modelo de solicitação do que ora que se pede acho justo a participação vejo e já me manifestei aqui em outras opiniões sobre a questão do IGPM acho que foi um ponto fora da curva temos aqui inicialmente na relatoria até do próprio doutor Elvio falei da nossa insatisfação de muitas vezes conceder o IGPM nesse ano em que o IGPM saiu fora da curva mas por outro lado nós somos guardiões dos contratos do setor elétrico em equilíbrio para ambas as partes e quando a gente fala de reequilíbrio contratual é de um modelo mais amplo estrutural e a agência detecta o que doutor Elisa já defendeu de forma muito clara e também falou sobre as manifestações dos tribunais no tocante a mudança unilateral de clausas que indexam contratos assim como é o nosso contrato do setor elétrico então refuto qualquer tipo de ilação que seja feito perante este colegiado sobretudo nas decisões tomadas por esta casa então senhores diretores desde já manifesto-me acompanhando o voto do ilustre relator doutor Elvio Guerra senhores diretores deixa eu só me associar aí aos comentários que foram feitos fui até citado duas vezes aí tanto pela diretora Elisa também pelo diretor Efraim exatamente em dois processos que temos como relatoria e temos trabalhado incessantemente em buscar pelas vias corretas pela via do correto processo regulatório que discutia em consultas públicas em fóruns qualificados a forma de resolvermos e melhorarmos cada vez mais o processo regulatório uma premissa que temos que a diretora Elisa citou no início da sua fala é que contratos devem ser respeitados e quando nós falamos de um contrato de concessão é quase eu diria até mais do que casamento ele ocorre durante três décadas então haverá diversos sobressaltos ao longo desses 30 anos agora definitivamente definitivamente uma questão complexa dessa não pode ser trazida de forma simplista de forma resumida e de forma simplória como foi trazido na sustentação oral do representante do conselho de consumidores eu já fiz essa fala algumas vezes e vou repeti-la é uma fala do doutor Henry Louis Mencken foi proferida em 1880 e ele cita para todo problema complexo existe sempre uma solução muito simples elegante e completamente equivocada como foi a sugestão trazida pelo representante do conselho de consumidores não pode a ANEL de forma autocrática desprezando todo e qualquer processo regulatório jurídico alterar ad hoc um contrato de concessão de 30 anos isso traria enormes prejuízos para os consumidores do estado do Ceará traria enormes prejuízos para a sociedade e a economia brasileira que seria e teria a pecha de não respeitar contratos esse período na nossa história democrática já se encerrou há muito tempo o que o governo este e outros tem feito incessantemente é manter um dogma esse dogma é respeitar contratos para que o Brasil possa atrair investimentos de 30 40 50 anos não pode ter não pode haver a menor dúvida quanto ao cumprimento dos contratos outro ponto que eu também queria trazer diretor Efraim com relação aos conselhos de consumidores eu tenho uma pauta bastante prospectiva moderna a respeito da composição dos quadros dos conselhos da sua governança estamos em conversas avançadas com as áreas técnicas da ANEL eu recentemente o sucedi estou na secretaria nacional do conselho de consumidores representando a ANEL no conselho que foi criado pelo decreto presidencial e buscaremos ali um alinhamento com todas as ações de defesa ao consumidor agora uma defesa pautada nos aspectos corretos e na forma correta vossa excelência trouxe uma crítica com relação à sustentação oral que eu tive que rever para verificar se de fato esse erro foi cometido pelo expositor e de fato tinha uma solicitação para que a ANEL restitua os créditos do ICMS o ICMS é tratado em legislação estadual não alcançada pela regulação da agência razão pela qual mostra-se completamente inconveniente e desfocada da discussão que ora fazemos então essas minhas considerações em votação voto com relator também acompanho o voto do doutor eu também acompanho o voto do relator e a diretoria por unanimidade decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo conselho de consumidores da ANEL distribuição Ceará com NERJ em face das resoluções homologatórias 2859 de 2001 que homologou o resultado reajuste tarifário anual da companhia energética do Ceará ENEL Ceará as tarifas de energia TE as tarifas do uso sistema de distribuição TUSD e deu outras providências e no mérito negar-lhe provimento Sr. Secretário-Geral solicito que apregue o próximo processo da pauta item 21 processo 48.500 002578 barra 2021 traço 29 assunto pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Atena comercializadora de energia elétrica limitada em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE em sua milésima centésima segunda reunião referente ao termo de notificação número 1402 barra 2021 diretora relatora Elisa Bastos Silva informa que há um pedido de sustentação oral para este item A Atena comercializadora de energia elétrica por meio do termo de notificação 1402 de 2021 foi intimada para realizar o pagamento de mais de 73 mil reais ou apresentar contestações em decorrências de insuficiência de lastro para atender a totalidade de seus contratos de venda de energia A Atena apresentou contestação notificação em tela em 15 de abril de 2021 tempestivamente na milésima centésima nonagésima segunda reunião do conselho de administração da CCE foram indeferidos os argumentos de defesa apresentados pela Atena em 17 de maio de 2021 A Atena apresentou também de forma tempestiva pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo a decisão proferida pelo Cade da CCE na milésima centésima nonagésima sexta reunião do Cade a CCE decidiu por não reconsiderar a penalidade decorrente do TN em 1402 A CCE encaminhou o processo anel para apreciação e deliberação por meio da carta 02825 de 2021 Na vigésima primeira sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído em sede de pedido de medida cautelar é o relatório A sustentação oral do representante da Atena o senhor Lucas Cortez Pimentel Bom dia excelentíssimos diretores da Agência Nacional da Energia Elétrica meu nome é Lucas Pimentel sou patrono da Atena Comercialadora de Energia Limitada e venho aqui falar sobre o processo de número 21 na pauta desta colenda da diretoria da vigésima primeira reunião da diretoria da ANEL que vai ser realizada no dia 15 de junho do corrente ano conforme vocês poderão observar na sugestão de voto na minuta de voto da excelentíssima diretora relatora Elisa Bastos a ANEL se debruçou até o momento sobre um pretenso pedido de medida cautelar que teria sido realizado pela Atena Energia Comercializadora entretanto quando vocês se debruçarem sobre o processo poderão verificar que no pedido de impugnação realizado pela Atena Comercializadora nunca houve qualquer pedido de medida cautelar o que houve na verdade foi um pedido de concessão de efeito suspensivo para o pedido de impugnação realizado neste caso excelentíssimos doutores o que nós precisamos aplicar é o artigo 29 da resolução 545 de 2013 da ANEL que prevê a aplicação do rito de recurso administrativo na ANEL para os pedidos de impugnações feitos conforme foi realizado pela Atena Comercializadora e neste caso quando aplicamos o rito do processo administrativo e dos recursos administrativos na ANEL nós vamos também aplicar o artigo 47 da resolução 273 de 2007 da Agência Nacional da Energia Elétrica e o artigo 47 prevê especificamente a competência do diretor Geraldo Anel o excelentíssimo diretor André Peptoni como responsável por analisar e se manifestar a despeito do pedido de efeito suspensivo do pedido de impugnação apresentado então neste caso excelentíssimos doutores a nossa sustentação oral aqui é breve não queremos entrar no mérito da questão queremos apenas pedir a vocês que chamem o feito a ordem para sanear o processo porque como dito anteriormente nunca houve nenhum pedido de medida cautelar dentro do pedido de impugnação realizado pela Atena Comercializadora houve como dito apenas um pedido de concessão de efeito suspensivo ao pedido de impugnação que quer discorrer que quer discutir sobre uma penalização de lastro aplicada pelo Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica então doutores excelentíssimos diretores acabamos por aqui a nossa sustentação oral e pedimos para vocês que se debrucem sobre o nosso pedido de saneamento do processo para que o excelentíssimo diretor-geral da ANEL André Peptoni possa se pronunciar sobre o pedido de efeito suspensivo obrigado a todos Procuradoria Senhor diretor-geral substituto obrigado agradeço a sustentação oral trazida pelo representante da empresa eu queria registrar que não há nenhuma necessidade de chamamento do feito a ordem porque não há nenhum desrespeito ao procedimento foi levantado aqui que o efeito suspensivo desse pedido de impugnação ele teria que ser analisado pelo diretor-geral na verdade o que a resolução número 545 2013 ela prevê é que o rito do pedido de impugnação será o mesmo do recurso que é previsto na 273 mas isso não significa que a competência para análise de efeito suspensivo será do diretor-geral a ANEL ela pode conceder o diretor-geral pode conceder efeito suspensivo apenas contra as decisões em relação aos recursos contra decisões da própria agência não em relação a decisões da CCE essa competência é estabelecida pela 545 no artigo 32 a diretoria da ANEL que dispõe no seguinte sentido o ANEL receberá o pedido de impugnação no efeito suspensivo ou cautelar se assim for requerido pela parte observando-se ainda de forma cumulativa o receio de prejuízo de difícil e incerta reparação a prestação de calção e isso deve estar condicionado à inexistência de um novo inadimplemento na CCE no curso do processo então por essa razão o encaminhamento de trazer o processo para análise pela diretoria colegiada está correto Bom, agradeço aqui as manifestações trazidas pelo procurador Luiz Eduardo considerando que o voto já estava disponível no bloco desde quinta-feira passada eu peço licença para não fazer a leitura da fundamentação e fazer apenas alguns comentários Bom, senhores aqui o objeto desse processo é um pedido de impugnação com um pedido de efeito suspensivo como já mencionado na sustentação oral e na manifestação da procuradoria da Atena comercializadora em face de uma decisão da CCE que aplicou uma multa de cerca de 70 mil reais decorrente de uma insuficiência de lastro na sustentação oral foi argumentado que trata de um efeito suspensivo não no pedido de medida cautelar o procurador já mencionou esse ponto mas eu destaco que a norma de organização da ANEL ela prevê como se dá a análise e a deliberação a respeito dos pedidos de efeito suspensivo no âmbito de recursos administrativos contra a decisão da ANEL o pedido de impugnação que a gente está analisando ele não é caracterizado como um recurso administrativo mas como um pedido de exercício do poder de polícia da ANEL quanto as atividades da competência da CCE então dessa forma a SGE ela recepcionou esse pedido como pedido de medida cautelar e no âmbito da relatoria avaliamos os requisitos necessários para o deferimento de uma cautelar que é a fumaça do bom direito e o perigo da demora a comercializadora ela defende que havia celebrado o contrato de compra de energia com a Alfa comercializadora em volume suficiente para atender a sua obrigação porém a Alfa ela teria deixado de registrar a energia vendida e de honrar o contrato então a gente argumenta que seria um caso de exposição involuntária para o qual não há previsão regulatória eu destaco que os contratos na CL eles são objetos de negociação bilateral e eles podem conter mecanismos que busquem assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas descumprimentos contratuais não eximem as partes do cumprimento das obrigações assumidas junto ao mercado de curto prazo então não está caracterizada a fumaça do bom direito que é um dos quesitos necessários para a concessão de medida cautelar sobre a questão da multa e os seus impactos para a Atena eu ressalto que caberia requerente calcionar os valores controversos quando do pedido do efeito suspensivo nos termos do artigo 32 inciso segundo da resolução 4 500 e 545 e isso garantiria a reversibilidade da penalidade aplicada pela CCE afastando assim o argumento relativo à dificuldade de uma posterior reparação mas nesse sentido como está ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora o encaminhamento foi no sentido de indeferir esse pedido de medida cautelar e encaminhar o processo para análise do mérito feito esses comentários passo então ao dispositivo de voto que diante do esforço considerando que consta o processo 48.500 0025 78 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Atena comercializadora com vistas à suspensão de cobrança da penalidade referente ao termo de notificação 1.402 de 2021 e encaminhar o processo em tela a SRM para análise do mérito é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho o voto da relatora e espera um segundinho senhores diretores que o meu sicora que deu uma certa travada mas eu já procurava o voto a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido da medida cautelar interposto pela Atena comercializadora de energia elétrica limitada com vistas perdão senhores a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido da medida cautelar interposto pela Atena Comercializadora de Energia Elétrica com vistas à suspensão da cobrança de penalidade referente ao termo de notificação 1402 de 2021 emitido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e encaminhar o processo em tela à Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado SRM para análise do mérito senhores diretores pela pauta normal nós encerramos a reunião pública ordinária de hoje de hoje Obrigado.